De crédito e débito, Ponto do Chefe, restaurante, a sua melhor opção na hora do almoço. Ponto do Chefe, Rua Júlio Mesquita, 484, bem pertinho do Clube Ararense, ali ó, perto da loja Dom Real, bem no coração de Araras. Muitos dizem que o melhor conteúdo está no tempero, mas acredito que o melhor sabor e a verdadeira comida está no celeiro. Celeiro Restaurantes, todos os dias com uma pitada única de tempero pra você. Almoço a partir das 11 da manhã, em dois endereços para melhor atendê-lo. Antiga Estação Ferroviária e SESI. Celeiro Restaurantes, simples assim. Conheça o Harmonia Hotel, a extensão da sua casa em Araras. O Harmonia Hotel conta com infraestrutura moderna, oferecendo aos seus hóspedes conforto e bem-estar, com melhor custo-benefício da cidade. Localização privilegiada no centro de Araras. A 1,5 km da Ianguera, 400 metros do terminal rodoviário e ainda o tradicional lago municipal da nossa cidade. Harmonia Hotel, a extensão da sua casa em Araras. Confiança é parte fundamental da felicidade e do sucesso de qualquer pessoa. Durante toda a minha vida, ela ficou do meu lado e ficou ainda maior quando recuperei o meu sorriso. E sabe quem me ajudou e pode ajudar você também? É a Oral Unic Implantes. Fala aí, Dr. Felipe! Na Oral Unic, você faz os seus implantes em uma clínica premium, completa, com maior conforto, melhor qualidade e máxima segurança. Ninguém faz melhor que a Oral Unic. Vem! Olá, meu Brasil! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Pietro Júnior. Deixa eu tirar meu celular do bolso, né? Mas tá apertando o trem aqui. A mais um programa Pietro Júnior. Edição de quando hoje? Alguém consegue pôr no tal do TP? Onde sobe a letrinha, querido? Mas hoje é dia 4, é isso? 4 de agosto de 2020. Vamos que vamos, né? Olha, hoje eu quero falar daqui a pouquinho o caso da menina de 19 anos que foi baleada na cidade de Rio Claro, em meio a um baile funk que estava ocorrendo aí. Hoje o general João Tranquilo, é isso? Vem ser cenário no nosso programa para compreender e falar um pouquinho. 19 anos, foi assassinado. E o GM disse o seguinte, o GM disse que ele pensou que a bala, a munição que estava na arma era de borracha mais. Mas, esse caboclo está enrolado, está na roça, sabe por quê? Qualquer perito sabe que a partir do momento que uma arma com munição normal, o peso é um. Como é que tem outro nome aí, além da borracha, tem mau nome aí. Festim é outro peso. Ela muda mais ou menos alguns quilinhos. Chega a beirar um quilo de diferença para quem conhece de arma, sabe o que a gente está falando. Mas, para quem não conhece, estamos falando aqui. Então, eu creio que esse nabo, esse tiro, saiu pela culatra e vamos entender o que acontece. Eu vou na contramão hoje, na abertura do nosso programa. Recentemente, este apresentador recebeu a presidente do Saema, Marluce. Fomos e a equipe acompanhou a inauguração do ETE, como que é a estação de tratamento de esgoto paliativo. E eu elogiei, não estou aqui para elogiar o trem, mas você pega num ano onde investe 800 mil reais. E com isso, como você está observando aí, o que a natureza, o que o meio ambiente ganha, vou falar e vou repetir dentro desse trem, já é um excelente trabalho. Aí o que a gente vê, os baderneiros de plantão falando e falando de muita coisa que não conseguimos compreender alguma dessas situações. É, porque não sei o que, primeiro, que não dá para entender a população, ela já chegou? Ah, já está aí no Senado, já chegou, já vamos falar, vai falar comigo e com você? Que o Odor, ué, primeiro que o Odor sempre esteve lá. E eu lembro que perguntei para a presidente, e eu vou perguntar novamente, ela falou que com resposta, pessoal, até quem quiser ir pescar, eu lembro muito bem, vamos demorar pelo menos três meses para a situação... Você lembra disso mais? Enquanto o pessoal prepara o microfone da Marlúcia ali? Não é isso? Ela falou que pelo menos três meses para botar a situação. E eu assistindo ontem a sessão da Câmara, o que teve de vereador, que eu também vou perguntar para a presidente. Falei assim, viu, eu vi que tinha dois vereadores, o presidente da Câmara, que o pai dele estava sendo homenageado, estava lá, será que os outros não foram convidados? Se foram convidados, por que o povo não foi lá para ver de perto, para ficar falando um monte de asneira que nós escutamos ali na Câmara Municipal? Passo a convidar, querido Ala, a presidente do Saema, da autarquia Saema, falando sobre o sistema alternativo de tratamento de esgoto. E alternamos toda a sequência do programa, porque esse é um fato importante, que tem de gente falando. Presidente, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o convite de bate-pronto aí, está aqui com a gente, viu? Obrigada, Pietro. Boa tarde para você, para todos os telespectadores aí que acompanham o seu programa. Agradeço pela oportunidade maravilhosa que você está dando de eu puder estar aqui hoje, para passar alguns esclarecimentos para o munícipe aí de casa. Marlos, fique à vontade quanto à utilização da máscara, até pelo nosso distanciamento e também local todo higienizado. Fique à vontade quanto a esse bate-papo, hoje de uma forma rápida, porém precisa neste momento. Hoje, ao meio-dia, que são de uma hora atrás, a prefeitura, através de vocês do Saema, fizeram uma live, um pronunciamento junto à população. Qual a importância e o motivo dessa live nesse momento, presidente? Pietro, nós fizemos essa live para prestar algumas informações aos munícipes, né? Como na sexta-feira, acho que foi na semana passada eu estive aqui, na sexta-feira nós demos início... Quinta-feira a senhora esteve aqui, na sexta foi a... né? Deu ok lá, bacana. E aí nós demos o início ao tratamento paliativo alternativo de esgoto no município de Araras. Como eu disse anteriormente, todo início tem as suas dificuldades, né? Nós não estamos fazendo milagres, nós estamos trabalhando no dia a dia a fim de chegarmos a um objetivo. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é tratar 100% do esgoto coletado com uma eficiência de até 70%. Sim. Vai acontecendo... A senhora ainda até citou que o ideal é 80%, mas dentro disso, melhor cuidar de 70% do que 80%, lembra muito bem. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo era o que já era de se esperar, né? Nós, com responsabilidade, nós já na semana passada enviamos um carro de som sobre a região leste a fim de comunicar que esse início traria transtornos, né? Haja vista que nós instalamos lá 12 aeradores que estão lá trabalhando para que haja produção de bactérias, né? E o cheiro, ele pode acontecer, porque as bactérias ainda não estão presentes na lagoa. A bactéria, ela precisa ganhar força, ganhar corpo para combater, é isso? Exatamente. E ainda, porque se iniciou sexta-feira, a resposta é nos próximos três meses ela vai aparecendo, é isso? Exatamente. Como eu disse na live, Pietro, a natureza, ela precisa de tempo para trabalhar. Assim também, como essa estação, as bactérias precisam de tempo para se multiplicar, né? E nós, com responsabilidade, estamos acompanhando dia e noite essa estação. Nós estamos, através dos nossos técnicos, né? Eles estão acompanhando, fazendo análises, estão também, como que eu posso dizer assim? Nós, depois que ontem, na verdade, toda a reclamação começou no domingo à noite, né? Nós começamos e aí tentamos fazer uma situação ontem, que por mais ontem à noite deu, mau cheiro novamente, né? Ontem eu estava lá na ETE, era quase meia-noite, nós sentimos. A primeira coisa que eu fiz no dia hoje, Pietro, foi ligar para o nosso técnico. Me socorre, o que nós podemos fazer para amenizar? Porque eu gostaria de deixar claro, Pietro, que eu sou moradora da região leste. Há 32 anos, desde que eu nasci, eu estou lá. Eu também estou sentindo o cheiro, né? Não foi propositalmente. Às vezes o município pode falar assim, nossa, mas tudo é para a região leste. Colocaram uma ETE lá, nós que vamos ficar sentindo o odor. Não, a ETE já existia lá há muitos anos, foram outras... Você falou aí algo interessante, deixa eu frisar aqui. Quantos anos faz que você mora lá? 32 anos. 32 anos, ou seja, nem por isso saiu da região ou não. A resposta para a população, a equipe que eu vi de trabalho que vocês estão fazendo, é o melhor para a cidade. E primeiro, para que se tenha, como é que fala quando se faz com ovo lá, o omelete, é necessário quebrar os ovos. Sem quebrar os ovos é difícil. E você lá acompanhou, quando acendeu a luz, a primeira vez já deu o odor, o odor, vê que era se esperado. Já era se esperado, né? O nosso engenheiro já tinha alertado, ele falou no começo do processo vai gerar o odor. Tanto é que nós investimos, Pietro, em um produto para amenizar o cheiro. Nós investimos nisso e era esperado até que a estação efetivamente entre em execução. Nós estamos lá, os aeradores estão trabalhando, porém, como eu disse, demanda tempo. É necessário, por isso que eu peço para a região leste, é necessário que tenha um pouco de paciência e que acredite no nosso trabalho, porque nós estamos trabalhando. A questão da implantação do tratamento paliativo de esgoto é uma necessidade para que nós atendemos a lei. Existe uma lei que obriga a administração a tratar esgoto. Como eu tenho dito, nós colhemos água de um lado do rio para tratar e consumir e jogamos o esgoto do outro lado do rio. Isso não existe. Isso é uma irresponsabilidade que vem acontecendo há mais de cinco anos. Um ciclo natural, né? Você entendeu? Então, assim... Para que funcione bem, o negócio tem que ter uma engrenagem legal. Exato. O mínimo que nós temos que fazer é tratar esse esgoto. E nós estamos sendo cobrados pela CETESB, pelo Ministério Público, no qual algumas pessoas disseram assim, Ah, mas por que o Saema não fez nada antes? Eu te digo, porque o Ministério Público e a CETESB apenas autorizou o sistema paliativo em novembro do ano passado. Nós temos atas, temos documentos que comprovam isso. Eu gostaria de dizer assim, Pietro, que nós somos pessoas... A maioria da gerência lá do Saema, os chefes, são todos funcionários efetivos. Nós temos um carinho muito grande por aquele lugar. E estamos trabalhando com responsabilidade, sim. Nós estamos lá para fazer o que é certo, o que é legal, para atender realmente a lei. A nossa expectativa é que a construção, é que a ETE definitiva fique pronta. Como eu expliquei na live, desde 2006 tiveram alguns problemas, foi licitado um sistema que não estava aprovado pelo Ministério das Cidades. Porque veja bem, esse sistema que foi licitado, era para usar uma verba que vinha do PAC. Porém, foi licitado sem autorização. Quando chegou em 2017, nós recebemos lá o presentinho do Ministério das Cidades. Não está autorizado, nós não vamos aprovar a viabilização desse sistema. E aí, fizemos tudo novamente, tivemos que correr atrás de outro projeto, que é a construção que está acontecendo hoje, Pietro. Porém, tiveram alguns problemas de projeto, sim. Fizemos a contratação de uma empresa para rever. Isso do... Do definitivo. Do definitivo, gente. Só para confundir meio de campo e falar, não, a presidente está falando que deu problema. Até agora está dentro... O paliativo está atendendo as nossas expectativas. O odor que se deu, até quando é preciso pedir paciência e colaboração à população? Até quando, mais ou menos, pode estar aí? De vez em quando aparece? É questão nesses próximos dias, próximos meses aí? É isso, presidente? Isso. É assim, olha, nós estamos já tomando algumas atitudes. Hoje, a primeira coisa que eu fiz, quando eu acordei às seis da manhã, telefonei para o nosso projetista, falei, nos ajude, o que nós podemos fazer? Ele pediu para que a gente calculasse a área do odor. Ele, inclusive, foi otimista. Ele falou assim, olha, legal, a área está atendendo ao que o projeto já iniciava, com a questão do odor. E aí, ele nos deu um direcionamento, que são atitudes que a gente já começou hoje, né? Nós vamos diminuir um pouco a vazão da estação de tratamento, para concentrar mais bactérias nesses primeiros dias. Estamos dosando uma quantidade maior do produto para redução do odor, né? Entramos em contato com a empresa que fornece esse produto. Estamos aumentando a dosagem para tentar amenizar. Hoje, já começamos a adicionar nas lagoas bactérias, né? De outras estações de tratamento, que já estão em operação, já estão dando certo para acelerar, acelerar esse processo da multiplicação das bactérias. E a nossa intenção é que aí, de 10 a 15 dias, já se reduza, né? No próximo 15, vou até aumentar mais uma semana aí, 15, 20 dias, reduza bem essa oscilação. Exatamente. Um cheiro mínimo sempre vai ter. Porque, como eu disse, uma estação de tratamento de esgoto, trata esgoto. Então, um cheiro, assim, que é mais fácil de conviver, que a gente se acostuma, vai ter. Porém, não esse odor tão forte. Nós estamos trabalhando. O que eu gostaria de deixar bem claro, Pietro, até para o munícipe, que nós não temos nada a esconder de ninguém. Em nenhum momento nós mentimos, nós enganamos. Nós não dissemos, munícipe, em três dias o problema de esgoto do município estaria resolvido. De maneira nenhuma. Em nenhum momento nós dissemos que o rio estaria limpo. Até porque eu não sou entendida, não sou da área de meio ambiente. Mas, leiga como eu sou, eu sei que a natureza precisa de um processo. Demanda tempo, né? E ontem também teve uma denúncia. Antes de entrar nessa denúncia aí, até porque meu tempo também já pipocou aqui para manter a sequência natural, eu preciso que a senhora responda para mim. O Ministério Público e a CETESB estão acompanhando esse processo? Responda para a população. Ou a senhora está fazendo de orelha? Ou o Saema está fazendo de orelha? O Ministério Público não está acompanhando? Ou a CETESB não está acompanhando? Está fazendo na situação ou eles estão acompanhando? Pietro, graças a Deus eles estão acompanhando. Eu falo que isso é mais uma certeza. É mais uma... O que nos faz afirmar que nós estamos dentro da legalidade. A CETESB sabe o que estamos fazendo. O Ministério Público sabe o que estamos fazendo. Inclusive, eles exigiram que nós tomássemos uma atitude muito antes de ficar pronta a obra. Então, assim, ninguém está fazendo essa obra para que seja um plano de política, essas coisas. Nós não precisamos disso. Nós estamos atendendo as autoridades. Estamos atendendo o Ministério Público, estamos atendendo a CETESB. Estamos trabalhando de acordo com a legalidade. População, presidente do Saema, Marluz, vem ao nosso programa para dizer um pouquinho mais de paciência. É momento de pedir paciência para o povo. A compreensão dos próximos 10, 15 dias aí, no máximo 20 dias, vai diminuir. Olha o que ela disse hoje. Aumentou a dosagem do produto, eu não sei se tem o nome aí, se não tem. Não tem. Aumentou a dosagem para conter o odor, é isso? Exato. Tudo isso em favor de uma população, porque as narinas desta presidente também está na Zona Leste, muito próximo do local. Então, não tem muito. E tenho muito orgulho de ser moradora da Zona Leste. Tem uma história muito bacana. Muitos que moram na Zona Leste são meus amigos, estudaram comigo. E eu vou te falar uma coisa. Eu sou morador da Zona Leste, desde que cheguei nessa cidade, já recebi críticas. Estou sendo muito objetivo. Por que o apresentador não vem para cá? Eu gostei, gosto de onde eu estou lá. Lugar abençoado. Vou ficar nessa situação e não é dinheiro que traz a paz e o sossego que eu encontrei naquele lugar. Tem gente que critica. Eu vou falar uma coisa. Quem faz a vizinhança, meu irmão, é cada um. Você pode morar na Zona Norte, na Zona Sul, na ponta da praia. Se você não tiver paz e espírito, você está com dor de cabeça. Presidente, eu preciso só finalizar o nosso bate-papo perguntando o seguinte. Eu escutei alguns burburinhos por aí. Na presen... Na... 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 Como que chama? No evento de posse, de lançamento da ETE. Estavam dois vereadores. O presidente da casa do Legislativo. A qual alguns, nesta sessão de ontem, fizeram a festa. Falaram que não vão falar. A minha pergunta é, eu não sei quem que organiza, de quem é o poder para organizar, mas só foi convidado aqueles dois ou a liberdade deu-se a todos os vereadores? E aqueles que não foram, estão falando o que estão falando. O que aconteceu, presidente? Por favor. Muito boa a sua pergunta, Pietro. Obrigada. Os convites foram enviados aos 11 vereadores, inclusive, o seu Carleto, em março, foi até a Câmara, apresentou o tratamento paliativo. E na sexta-feira, só foram três. Ontem, criticaram o tratamento. Como eu disse, na nossa live, eu não sou contra críticas. Muito pelo contrário. Eu amo críticas, porque a crítica nos faz crescer como profissional, como pessoa. Desculpa, desculpa, vou ter que interromper a presidência. Desculpa, eu preciso falar que nós somos seres humanos. Eu não vi crítica construtiva nenhuma ali ontem. Eu vi uma politicagem barata. Desculpa o termo, presidente. Eu sei que a senhora, espero que a senhora não vai fazer também aí, fazer palanque para, como é que chama? Para fazer eleições, porque nós não estamos aqui para isso. Exatamente. Mas o que eu escutei ontem foi uma politicagem barata, da maioria dos vereadores, que não ofereceu sequer uma ajuda paliativa para aumentar isso aí para a população. Ficaram falando de politicagem. Ô, pessoal, pelo amor de Deus, eu sei que depois eu pago o processo, se tiver que pagar, não é paga processo, vai fazer o quê? Mas a população precisa saber. A presidente está aqui, eu estava com essa pergunta na garganta para saber, foram convidados? Porque muitos falaram assim, ah, mas só foi dois vereadores e o presidente estava lá porque o pai dele é homenageado. E a senhora está me dizendo que todos os onze vereadores recebeu o convite. Ô, meu irmão, se você não foi lá, não quis sentir de perto, segura a onda, porque se não der para ajudar, eu acho que é melhor continuar ganhando o seu salário e ficar quietinho aí, de boa. Exatamente, Pietro, essa seria a minha conclusão, como eu disse, críticas são construtivas, nos fazem ser pessoas melhores, porém, não tem direito de criticar aquele que não foi acompanhado. Não tem direito de criticar aqueles que estiveram conosco, aqueles que foram de perto, questionaram, tiraram dúvidas e não foi o que aconteceu, né? Eu posso falar com propriedade, como eu tenho dito, não faço parte de nenhum partido político, não tenho dever, não devo nenhum favor a ninguém. Eu estou única e exclusivamente nesse cargo porque eu tenho competência, isso eu posso dizer. Então, se amanhã ou depois o prefeito decidir, né, a Marluce não é mais importante para o Saema, eu saio de cabeça erguida, porque eu fiz o meu melhor, trabalhei dentro da legalidade, fiz aquilo que é certo. Então, não dá o direito, né, de críticas desconstrutivas, fazendo politicagem, isso é muito feio, eu acho que o município não precisa disso. A obra oficial está mantendo o ritmo, a probabilidade, se tudo e Deus abençoar, fim de ano, começo de ano é para sempre. Como eu disse assim, Pietro, houveram algumas questões de projeto sim, semana passada a empresa contratada já encaminhou para a gente, né, a revisão do projeto, nossos engenheiros estão preparando os documentos para mandar para a Caixa, porque precisa haver uma reprogramação, nós vamos alterar algumas questões. Já havíamos fazendo reuniões com os técnicos da Caixa, já falando, olha, vai mudar isso, vai fazer isso, eles estão acompanhando. Disseram que vão analisar o mais rápido possível, porque eles sabem da importância dessa obra, porém, como nós sabemos, a verba vem do PAC, o dinheiro vem do governo federal. É certo, é sabido, que não é todo mês que cai dinheiro na conta. Eu agradeço até ao construtor Augusto Veloso, porque eles são guerreiros, eles não pararam a obra um minuto, um minuto, Pietro. Eles pegaram um amor por essa cidade e eles vão lá, estão se esforçando, executando, mesmo demorando, às vezes, dois meses, três meses para receber, né. Então, assim, o nosso objetivo é que realmente a obra seja concluída. Pode ser, como eu disse, eu tenho que trabalhar com a verdade, pode ser que seja necessário um aditivo de prazo para concluir, pode ser que termine em dezembro. Tudo vai depender da análise da Caixa, quanto à reprogramação dos projetos, e aí nós vamos ter que sentar com a construtora Augusto Veloso, falar o que nós vamos fazer. Mas o prazo é dezembro de 2020. Dezembro de 2020, ou seja, tudo leva a crer que é, se necessário for, a senhora falava sobre uma denúncia, eu prometo que eu finalizo por aqui, que houve uma denúncia, o pessoal falando por aí, etc. e tal, mas a própria pessoa que fez a denúncia, já há o ventilador, ele mesmo dizendo, deixa de contradizer, que há possibilidade de que algumas empresas podem ter jogado no rio aquilo que se viu no último ano. Isso é possível, presidente? Sim, ontem, né, eu quero até agradecer, eu não vou falar o nome dele, porque ele não me deu autorização para isso, mas ontem eu estive lá na casa dele, né, fui pessoalmente, ele me recebeu muito bem, eu e os técnicos do Saema, né, e com toda a humildade eu fui e perguntei para ele, eu gostaria que o senhor me falasse, em que momento nós mentimos para o senhor? Qual foi a mentira, né, porque eu gostaria de me retratar, porque Pietro, eu sou uma pessoa muito verdadeira e eu trabalho com a verdade, sempre digo que a verdade liberta, não tenho porquê jogar 15 anos de serviço público, enfim, afim de uma mentira, afim de coisa errada, eu não preciso disso, eu tenho uma história, entende? E ele me recebeu muito bem, nós subimos no barco com ele, acompanhamos o leito do rio até chegar lá perto, né, do final do ribeirão, que é onde o esgoto é lançado. Eu expliquei para ele, falei assim, olha, nós temos tempo para que tudo isso aconteça, não é em 3, 4 dias que o rio vai estar limpo. Eu lembro bem que a senhora falou aqui, que o pessoal quiser pescar, tem que esperar um tempo também, a natureza vai dar resposta natural, é esse ciclo que vai acontecer. Exatamente, mas aí ele me disse, não Marlu, é que a minha maior preocupação não é com esgoto doméstico não, minha maior preocupação é que alguém esteja lançando esgoto industrial. Essa fala disso. Isso, ele me disse isso, aí nós fizemos coleta, né, acionei a Secretaria de Meio Ambiente, pedi para acionar a CETESB sim, né, vamos fazer análise, se na análise conter resíduo industrial nós vamos fiscalizar. Porém, eu preciso ser sincera, Pietro, pode ser que o resíduo seja nosso mesmo, seja de esgoto doméstico, porque seis anos lançando, o esgoto está lá no leito do rio, ele não vai sumir do dia para noite. Pelo que você está me dizendo, no análise ainda vai aparecer, porque são cinco, seis anos que está sendo lançado. Isso, vai aparecer, exatamente, mas eu fui bem sincera com ele, bem transparente, né, da maneira que nós estamos sendo desde o início, bem transparentes, ninguém aqui está para fazer milagre, né, nós estamos trabalhando. E o trabalho vem dia após dia. Tudo na vida tem um processo. Marlos, presidente do Saima, conte com o nosso programa, quando você tiver resposta, quiser trazer aqui, tiver resposta ou não, tiver o laudo, tiver portas abertas, microfones abertos e a população, Olha o irmão também que fez aí, que falou, jogou o vídeo, fica à vontade também, vem aqui e fale. Não, mas ele foi muito legal. E essa é a ideia, mas estamos juntos. Obrigado aí pela presença, viu? Obrigada, Pietro. Está aí, 984474796, hoje na contramão, na forma de abrir o nosso programa, é assim que acontece. Deixa eu até respeitar a regra do programa, enquanto o querido Mais está posicionado. Está bonito sua máscara hoje aí, transparente, querido Mais, né? Esse está, ele está esperando a final do Palmeiras e do Corinthians. O que vai dar, querido Mais? O que você acha que vem? É? Corinto. Ah, você está achando que vem o Corinto. Vamos que vamos, querido Mais. Muito bem, deixa eu falar para você que a Prefeitura de Rio Claro publicou nesta segunda-feira um decreto que proíbe o uso de buzina de trem. É isso mesmo, gente? Está certo esse texto aqui? O trem não vai mais poder buzinar entre as 10 da noite e as 6 da manhã no perímetro urbano da cidade. O decreto foi assinado pelo prefeito Juninho da Padaria e vale também para as regiões como o centro da cidade, além da região sul, que é mais próxima à linha férrea. De acordo com o decreto, em casos excepcionais, o maquinista responsável pela composição ferroviária deverá elaborar um relatório, um relatório que justifique o uso da buzina. Que coisa, hein, mais? Tem gente que sabe, tem gente que acordava para trabalhar até ontem com um despertador natural, né? O buzinha, então, não é assim que fala o trem? Agora acabou. Em Rio Claro, não tem, mas agora o pessoal tem que saber, viu, prefeito? O senhor tem que botar agora negro para fiscalizar a passagem em linha que fala. Porque se o trem buzinava para alertar que estava passando, e depende do que vai fazer, o que precisa levar, o feijão tem que chegar, o milho tem que chegar, a soja tem que chegar, não vai mais poder buzinar, tem que ter fiscalização nas cancelas que existem até hoje. Porque caso aconteça um nabo a partir de agora, vai cair no colo de quem? Deixa a resposta para o senhor pensar. Vamos para o próximo assunto, querido Alan. Querido Gabriel, põe aí fazendo o favor. Ah, deixa eu mostrar para vocês, editorias impressas, já vou em um intervalinho comercial rapidamente. O que eu tenho a primeira editoria? Gazeta de Piracicaba, óbitos voltam a subir em Piracicaba, a cidade chegou na fase vermelha, tal, 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 22 óbitos, registrou 22 óbitos por Covid, entre 28 de julho e 3 de agosto. Dia 28, nós estamos falando de 3, 6 dias, em 6 dias, 22 óbitos, pelo menos 6 ou 7 dias aí, que coisa, hein? Próxima editoria, Gazeta de Limeira, multas, tá aqui embaixo, Limeira tem um dos piores índices de morte por Covid-19 do interior. Média de óbito por habitantes é superior à da cidade do mesmo porte e também de municípios maiores, o dobro da população. E aí, com essa matéria aí, ó, vem, inclusive, o, bom, inclusive a turma, eu quero até uma matéria essa semana, ó, querido Fabiano, o diretor Fabiano. Fabiano, o senhor está por aí, ô Fabiano Gabriel? Então abre o microfone para mim, fala com os meus telespectadores, os nossos, vamos lá. Fala comigo aí. Está dando certo? Agora sim. Vindo aí. Esta semana, boa tarde, secretário de segurança de Limeira, um bate-papo para falar como que foi, se a população respeitou o tal do lockdown por duas semanas. A primeira, o Ministério Público veio para cima e derrubou, né? Liberou os supermercados. A segunda, para ver como foi, o senhor vai para cima, ô Fabiano Gabriel? Vou, vou, vamos tentar trazer aqui o secretário de segurança de Limeira para falar do seu programa e falar do lockdown. Teve muitas multas esse último fim de semana, viu? Teve? Teve, teve muitas multas. Vamos entender então como foi aí e assim vai. Eu vi que o senhor ia pôr uma matéria no programa, ó, essa censura de rubô, falando que hoje é aniversário do Rio Branco em americano, que o senhor quer Rio, Rio, Rio o que é? Como é que fala? Rio Branguense? Não, Rio Branguense. O que que é? É Rio Branguense. Rio Branguense. É isso. É aniversário do Rio Branco? Eu vou deixar o senhor com água na boca, não, vou deixar o senhor falar. Ah, 107 anos do Rio Branco Esporte Clube de americana. Tá certo. Nacional Tigre da Paulista. Próxima editoria, para eu respeitar o horário, vamos lá, ô Liberal. Nacional, região tem a menor ocupação de leitos de UTI desde o início do Plano São Paulo, com taxa de 67,1%. Secretaria de Desenvolvimento Econômico vê probabilidade muito grande de avanço para a fase amarela. Assim, a americana já foi, né? Já está na fase amarela nesse momento, acompanhando Campinas. A americana já está na fase amarela. Próxima editoria. É, todo dia, cidades da região podem avançar a fase amarela na próxima semana. Então, além de americana, pelo que a gente percebe, o pessoal tendo consciência, algumas de outras cidades poderão avançar. Questão, né? É minha e sua, né, população? Questão de consciências. Colaborou, colaborou, o trem vai melhorando para todo mundo. Próxima editoria. Diário do Rio Claro. Polícia Civil investiga a morte de jovem após disparo de GCM. Esse é o caso que já foi narrado, foi falado aqui. É complicado demais. E esta semana, é isso, Gabriel? Esta semana, quem vem falar, não deste assunto, mas da preparação dos policiais e da guarda municipal, em que momento pode agir, não pode agir, em que momento pode haver disparo ou não. É hoje no bate-papo? É hoje, é isso? É hoje no bate-papo com o general João Tranquilo Beraldo para falar um pouquinho também desse caso. E, óbvio, falar da segurança pública de uma forma geral, principalmente nessa época de pandemia. Danilão, o senhor troca essa caixa e eu vou chutar esse retorno aqui. Eu não consigo escutar a voz desse menino. O pessoal em casa está ouvindo o que ele fala? A voz dele é bonita, tem um grave acentuado para o menor acima e abaixo, mas ninguém escuta de vez em quando. Vamos ver se arruma aí o trem. É, então, o seguinte, hoje ainda nós vamos falar dessa temática, certo, Gabriel? Então, tá bom, isso, gostei. Isso, isso, perfeito. Perfeito, vamos para cima. Eu tenho um recado da Prefeitura de Araras para você, vou ao intervalinho comercial e volto. O recado é o seguinte da Prefeitura, fique em casa. O combate ao novo coronavírus depende de todos. Cada um tem de fazer a sua parte e devemos ficar em casa para evitar a propagação do vírus. Se tiver de sair de casa, use máscara e vá sozinho. E respeite o distanciamento social. Festas e eventos com aglomerações? Nem pensar. Faça a sua parte. Juntos vamos vencer essa batalha. Prefeitura de Araras, amor pela nossa cidade. E lembrando a você que o sorteio, o sorteio da promoção Meu Pai na Melhor é dia 7, não perca, hein? Olha, tá valendo duas peças de picanhas, duas peças mais, né? Quando eu lembro, dá até água na boca também, uma tábua personalizada, uma faca personalizada, três gláulers de chope para você. Completasse isso aí. Vá lá para o Insta, PietroJR.Oficial. É o endereço desse programa no Insta. Vá lá, siga as regras e o sorteio é dia 7. Intervalinho comercial. Eu vou, mas eu volto. Seu carro merece o melhor. Lava Jato Gold. Há mais de 12 anos oferecendo qualidade e melhor atendimento. Polimento, cristalização, higienização de banco e teto. Lavagem simples e completa. E ainda sistema diferenciado de leve e traz, sem custo adicional. Lava Jato Gold. Rua Lourenço Dias, 31. Hum, bateu aquela fome? Venha para o Ponto do Chefe Restaurante. Todos os dias, pratos quentes e frios, num cardápio variados. Preparado com todo carinho e higiene para você. Atendimento personalizado e ágil. Que você não precisa pagar mais caro por isso. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Ponto do Chefe Restaurante. A sua melhor opção na hora do almoço. Ponto do Chefe. Rua Júlio Mesquita, 484. Bem pertinho do Clube Ararense. Ali, perto da loja Dom Real. Bem no coração de Araras. Vem. Galera, de segunda a sabatão, estamos aqui na TV Opinião, para trazer o melhor da informação, bate-papo, muita entrevista com esta equipe que vem somar para você. Não perca. E tem reprise também, viu? O melhor conteúdo está aqui para você. Arthur Pneus Auto Center. Há mais de 20 anos oferecendo o melhor atendimento, pois qualidade é nossa obrigação. Arthur Pneus. Serviço sem igual. Alinhamento, balanceamento, freios, pneus, rodas, escapamentos. Um amplo espaço para atender você. Avenida Padre Alarico Zacarias, 548 Jardim Belvedere. Muitos dizem que o melhor conteúdo está no tempero. Mas acredito que o melhor sabor e a verdadeira comida está no celeiro. Celeiro Restaurantes. Todos os dias, com uma pitada única de tempero para você. Almoço a partir das 11 da manhã, em dois endereços para melhor atendê-lo. Antiga Estação Ferroviária e SESI. Celeiro Restaurantes. Simples assim. A CIDADE NO BRASIL. Quebrou? A Life Cell Resolve. Conserto na hora. Quatro meses de garantia. Reparo em celulares e tablets. E ainda, recuperação de placas, acessórios, software, desbloqueio, atualização e backup. Life Cell. 7 de setembro, 540 no centro de Araras. A confiança é parte fundamental da felicidade e do sucesso de qualquer pessoa. Durante toda a minha vida, ela ficou do meu lado. E ficou ainda maior quando eu recuperei o meu sorriso. E sabe quem me ajudou e pode ajudar você também? É a Oral Unic Implantes. Fala aí, Dr. Felipe. Na Oral Unic, você faz os seus implantes em uma clínica premium, completa, com maior conforto, melhor qualidade e máxima segurança. Ninguém faz melhor que a Oral Unic. Vem! Olá, boa tarde para você. Um reparo no reservatório elevado existente, no Planalto do Sol, em Santa Bárbara do Oeste, pode deixar aproximadamente 30 mil pessoas sem água nesta quinta-feira. A manutenção está marcada para ocorrer das 8h às 5h da tarde. De acordo com o Departamento de Água e Esgoto, sete bairros devem ter o abastecimento afetado. Joias de Santa Bárbara, Cidade Nova, Planalto do Sol 1 e 2, Santa Fé, Nova Conquista e Zabani. A autarquia explica que a duração do serviço foi prevista de acordo com o cuidado que a operação demanda para a recuperação do material do tanque, que é de fibra de vidro. Os telefones do DAE para demais informações são o 0800-770-3459 ou o 19-3459-5910. Outras notícias no decorrer da nossa programação. Voltar com o nosso programa e hoje tem prestação de contas. Desta vez, os legisladores do município de Limeira estão prestando... Fecha a conta é sexta-feira, né? Dia 7, o último vem prestar contas, o último vereador. Ou vamos ver, né? Se alguém vai faltar até agora. Todo mundo tem. Teve um só que pipocou aí. Mas vamos que vamos. Hoje a vereadora Constância Berbete Dutra está vereadora no município de Limeira. Aceitou gentilmente prestar contas do seu mandato e vem falar com você, da população. Você, através do 36.1, é importante estar ligado. Quantas pessoas falaram, gente, imaginar que o fulano era assim, Bertano era assado, era dessa forma. E aqui, num bate-papo simples, por você, em 36.1, estamos fazendo esta oportunidade aí. E lembrando que sexta-feira tem o sorteio, tem o sorteio dessas duas... São duas peças de picanha. Tem a taba personalizada, tem a faca personalizada. Corra, dá tempo ainda de você participar. Eu vi seu nome lá, Marcio, é Marcelino, né? O senhor chama Marcelino? Pede para sair, então, hein, mas... Porque eu já deletei lá, Marcelino, mas... Já falei, está fora. Só faz parte da equipe e está fora, mas... Não pode brincar com esse trem. O negócio é assim. O senhor fique ligeiro, querido, mas... Danilo veio perguntar, falei, também, não pode. Aí ele não entrou. Já nem entrou, foi mais... Entendeu? E assim vai. Deixa eu trazer o caso, a matéria é de capa de um dos jornais, inclusive de Rio Claro. E nós, ontem, está aí, ó. Polícia Civil investiga a morte de jovem após disparo de GCM. E ontem, como você é sabido, inclusive através da matéria, mostramos aqui para você esta jovem de 19 anos que morreu após ser baleada por um guarda municipal em uma operação contra aglomeração por baile funk. No programa de hoje vamos receber o general João Tranquilo Beraldo para debater esse assunto. Qual seria a melhor forma de abordagem? Segurança. Até onde vai essa sensação que passa para a população num erro grave, penso eu. e ele vai responder se não está no polo ativo ou não, mas é perceptível um erro na abordagem deste guarda municipal. Já está no nosso cenário, já está na sala de bate-papo o general João Tranquilo Beraldo. Beraldo, esse é o nome? Beraldo. Seja bem-vindo, general. Obrigado pela presença, obrigado em aceitar o nosso convite para estar aqui para esse bate-papo por conta da população. Obrigado, viu? Fique à vontade, eu até já, o pessoal está aqui, a gente fala, estamos dentro desse 1,5m, 2m, fica à vontade para a retirada, general. General, quando falamos em pelotão, esse é o nome que dá a um grupo de homens que trabalha, o pelotão da polícia, do exército, o senhor, quando eu olho aqui, o senhor esteve, por exemplo, comandante do contingente brasileiro da Força de Manutenção de Paz da Organização das Nações Unidas, em Timor Leste, de setembro de setembro de 2000 a outubro de 2001. Eu fico imaginando que mesmo chegando naquele momento da adrenalina e coisazinha, é uma tensão sem igual. Mais do que estar preocupado com as munições ou com a arma que se porta, é o psicológico de cada cidadão que está ali para ser policial, para ser do exército brasileiro. Tem que estar preparado, tem que estar com uma situação tranquila para estar num terreno como esse, general? Sem dúvida, inicialmente, meus cumprimentos a você, aos nossos telespectadores de Araras e aqui de região, obrigado pela oportunidade, pelo convite, de vez em quando eu apareci aqui, por insistência do teu produtor, eu acabei aceitando o convite. Você tocou num ponto importante, o lado da preparação psicológica, agora, hoje nós vemos no mundo inteiro conflitos de todas as naturezas, é o lado racial, é o lado religioso, é o lado político, ideológico. Nós tivemos aí aquele caso lamentável nos Estados Unidos, que pela conduta exagerada de um policial, uma pessoa acabou morrendo por asfixia, isso. E aquilo repercutiu nos Estados Unidos por semanas, até ter repercussão no mundo inteiro. Então, é realmente, o cenário é de muita complicação. E nós vimos por imagens, e isso acontece aqui no Brasil também, nessas situações, há necessidade de muito equilíbrio do lado das forças de segurança, porque o outro lado não tem limites. O outro lado não tem limites. Às vezes, a força de segurança é apedrejada, é achincalhada, às vezes, há depredação de patrimônio público. Então, é preciso, realmente, que se tenha um controle, o máximo possível, que também a força de segurança, o exército, forças armadas, a polícia militar e as guardas civis municipais, tenha esse domínio do psicológico. O senhor falou e citou algo aí que vem bem dentro da nossa fala inicial, e a pergunta é, general Peraldo, a população ou o elemento que, às vezes, quando exagera na situação, não dá para pôr todo mundo no balaio, é uma pequena parte que vai ali para estragar todo o negócio, que vem com pedras, vem com isso, vem com todo tipo de afronta. Eles não têm limite, como o senhor utilizou muito bem. Mas, infelizmente, ou melhor, deixa eu mudar a fala, infelizmente, felizmente, a frente, a força de combate, a força de segurança, tem que estar preparada. Até onde vai o limite dela? Até a página 2, que ela fala, bom, até ali eu posso ir. Daqui para frente eu posso reagir desta forma, eu posso agir desta maneira. Como que é considerado aceitável uma reação da força de segurança no momento como o momento que estamos passando? É fundamental que essa tropa, essa fração de tropa, tenha comando, tenha controle, para que, realmente, ela possa atuar dentro daquele preparo profissional que ela recebeu. Enfim, é preciso que... É um reflexo, então. É um reflexo, é instintivo. Mas é preciso que haja atuação dos comandos. Eu queria ressaltar uma coisa importante, fazendo um gancho com a sua fala. A psicologia explica o inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo. É a mudança do comportamento individual quando se está no meio de um aglomerado. A pessoa perde as suas características de personalidade, a pessoa perde aquele comedimento que, normalmente, ela teria, e acaba cometendo atos... Extrapola. É como, assim, um rebanho sem controle. Deixa eu trazer... E ela acaba extrapolando o que ela faria em condições normais. Vamos trazer, ainda em Rio Claro, a imagem da depedração do local, do espaço público ali, pós toda essa situação. Quando nós observamos... Essa é a fichinha, perto do que o senhor já passou, pelo que eu já vi, olhando aqui, analisando o currículo do senhor ali. Mas, quando a população vem com essa resposta, vem com isso aí, o senhor está dizendo que existe dois preparos psicológicos em uma situação comum, convencional, e depende de alguma situação, a resposta da força de segurança está ligada ao que está em torno. Então, é isso, general? Exatamente, exatamente. Eu queria, também, ressaltar. Não se conserta um erro cometendo outros erros. Isso é fundamental. É aceitável, é até compreensível que haja uma revolta da sociedade, da população, quando episódios como esse, lamentáveis, e esse de Rio Claro é mais um, acontece. Mas, aquilo que eu falei, depredar patrimônio, partir para desafiar a autoridade, e, até pelo pouco que eu vi divulgado pela mídia, a Guarda Civil Municipal se portou com muito comedimento quase que nessas tentativas de depredação da sua sede. Recolher, etc., evitando escalonar o conflito. Entendi. Porque, se... Já foi uma resposta pelo erro que tinha acontecido dois, três dias atrás. É isso aí. Então, ó... Vamos nos... Vamos no... O senhor usou o termo aí? Vamos nos recluir e vamos deixar o pessoal porque eles estão feridos nesse momento. Exatamente. Não adianta um confronto. E é preciso também que a outra parte haja dentro dos limites da lei. Em relação ao emprego da força, a doutrina é o seguinte, é o emprego progressivo da força. As medidas começam numa... Com escalonamento bem mais brando e podem até... Para tentar restabelecer a ordem, para tentar evitar dano ao patrimônio público e particular, ela pode atuar, vamos dizer, usando o legítimo direito que a força de segurança tem de preservar a lei e a ordem. General Beraldo, mesmo numa situação complicada, ou melhor, de que a guarnição está ali em conflito, sentindo a coação da população, não seria necessário, ainda que de borracha o primeiro disparo, se fosse de borracha, ainda não temos o laudo para isso, temos a palavra do GCM perante ao boletim de ocorrência, não seria o primeiro disparo como alerta para tentar amenizar, porque querendo ou não, a população não é portadora de armas nesse momento. Nós vivemos um país que não dá ainda ou não a liberdade, e eu penso que estamos longe de ter um trem desse, de estar colocando arma na mão da população com esse tipo de resposta. Imagina se esta população tem armas, você acha que o povo ia com pedra para a porta da... Lógico que não iria, né, população? Por isso que nós sempre temos coisas, você tem que colocar o pé no chão e observar. Existe a preparação psicológica. Não seria o primeiro disparo como tiro de alerta, se não for isso, se não for isso, se tiver errado? Não, eu digo, então, emprego progressivo da força. Outra coisa, talvez até adiantando um pouquinho a pauta, nós temos... eu não posso ser leviano em querer comentar coisas que eu não assisti, coisas que a mídia divulgou... Não está nem ativo nem passivo ali no... Não, mas eu digo o seguinte, eu só digo, é uma situação de muita tensão emocional, sim. E eu tenho a certeza absoluta, o delegado de polícia que está encarregado do inquérito vai procurar recuperar toda a memória do episódio, ouvir testemunhas, se houver algum vídeo, alguma imagem que possa auxiliar para que ele forme uma convicção realmente do que ocorreu. Então, é muito prematuro crucificar, julgarmos, etc. Eu tenho a certeza de que o comando da Guarda Municipal, as autoridades de segurança pública de Rio Claro estão absolutamente interessadas na apuração, na responsabilização desse episódio, de quem cometeu o delito, para que isso não ocorra e não ocorra novamente. Foi realmente, tudo leva a crer que tenha sido um disparo acidental, é essa a alegação. Tanto é que a primeira convicção do delegado de polícia foi enquadrar no Código Penal como homicídio culposo. O culposo é diferente do doloso. Quem cometeu o ato não tinha a intenção de efetuar o disparo. Essa é a diferença até para a população do culposo para o doloso, general. É a intencionalidade. Exatamente. O dolo, a intenção, é que caracteriza a vontade de cometer o delito. No caso ali, é absolutamente correto que o guarda não tinha a intenção de efetuar aquele disparo. A tese inicial do delegado, ele tem que, na hora que ele foi apresentado o caso, ele formou uma convicção inicial que o homicídio foi culposo sem intenção. Isso é uma intenção inicial. Agora, isso é um enquadramento inicial que poderá ser mantido, eu acredito até que seja, e ou até modificado, dependendo daquilo que ele puder aturar. É esse o papel do inquérito, da polícia judiciária, que depois remeterá esse inquérito ao Ministério Público, para análise, para oferecimento ou não de denúncia. Eu acredito que vai haver a denúncia. É assim que é o nosso ordenamento jurídico e isso tem que ser respeitado. General, não fazendo juiz de valores, eu vou finalizar essa temática por aqui. é possível distinguir a munição pelo peso da arma, algo assim, porque o senhor está trazendo algo novo. O inicial da informação do boletim é que o disparo foi acidental. É diferentemente do boletim de ocorrência, dos fatos narrados até agora por todo que circula, pelo que se ventila, que ele disparou, porém, acreditava-se que aquela era uma munição de borracha. Aí muda totalmente os fatos. O que cabe é o delegado realmente buscar informações para chegar nisso e apresentar ao juiz. No caso de uma arma com munição verdadeira ou não sei como se utiliza o termo correto. Munição real. Munição real, isso, exatamente. Obrigado por... Munição de fecim e munição de borracha, dá para ter uma característica até mesmo na percepção que ela está programada ali, não. A munição, a escopeta, que é o nome popular da espingarda calibre 12, ela comporta de ter vários tipos de munição. Munição letal, tem munição que ela, vamos dizer, até na linguagem popular, espalha mais o chumbo, tem uma munição que é um, que é chamado balote, um só projetil de chumbo, tem outra que é concentrada e tem outra que é mais, que fecha aquele ângulo. E também existe a munição antimotim, que são pequenas balas, são bolinhas pequenas e tem o elastômero ou a chamada bala de borracha. Cada uma tem uma cor diferente no cartucho. Uma cor diferente no cartucho. Uma cor diferente no cartucho. Até porque, assim, não há, vamos dizer, é para facilitar ao usuário que ele está identificando, ele sabe que tal cor corresponde a tal munição. daí também, por isso que eu falo... É universal, como se fosse um semáforo de trânsito. É isso aí. Vermelho e verde, vermelho e batom. É universal a linguagem. Isso aí. Então, por isso que eu acho que é muito precipitado, até pelos comentários, o fato de ter sido um tiro acidental era por não ter consciência que estava com munição real ou foi, pelo menos eu vi que a mídia divulgou uma parte, que foi numa tentativa de troca de munição, etc., é isso aí que o delegado vai ter que chegar à conclusão, que ele vai procurar construir os fatos da maneira como eles realmente ocorreram. É uma dificuldade muito grande, eu digo, é um verdadeiro desafio, é uma tragédia, não tenha dúvida, que eu acho, nesses casos aí, eu acho que são vítimas também, o próprio guarda, que eu tenho a certeza de que o psicológico dele deve estar... Foi afetado. Foi afetado, deve estar recebendo toda a assistência da Guarda Civil Municipal, e a família que está enlutada pela perda de uma jovem, e me parece que também tem um outro ferido com pouca gravidade, isso pelo menos que a mídia divulgou. Enfim, desse episódio aí, eu gostaria até de complementar, é preciso, de maneira geral, a gente vê no Brasil inteiro o desrespeito, nós tivemos tantos casos que a mídia divulga, é baile funk, são aglomerações, no Rio de Janeiro, cidade onde eu morei seis vezes, conheço bem aquela área ali do Leblon, de Copacabana, os bares cheios de gente, sem máscara, descumprindo as regras, e quando há uma tentativa assim de orientar, ou às vezes até com mais energia, normalmente termina em conflito. O senhor falou de algo que até então a gente não... não que não pensa, eu até citei no programa aqui, mas é interessante pararmos para analisar, inclusive eu falei, expressei nesse programa, que o organizador desse baile funk tem que responder solidariamente para alguma dessas coisas aí, tem que responder. Primeiro, que o Caboclo sabia que não tem, não era para se fazer, nem festa de, sei lá, festinha de qualquer coisa, o cara está fazendo um baile funk. Onde, o que se rola num baile funk, gente? Esquecendo o lado dos entorpecentes mais graves, se tem no mínimo bebida. E nós estamos no meio de uma pandemia que não se pode nem fazer reunião duas, três pessoas na portaria de um prédio lá embaixo que já vem alguém querendo, todo mundo virou fiscal de todo mundo. Então, nesse momento, general, é complicado, fica desafiador para a segurança pública, para os homens que atuam na segurança pública, porque é um momento atípico, né? A pessoa vai fazer, vem aqui e fala, mas você não está aqui para fazer isso, ninguém sabe se está indo ou se está vindo. O calor, o calor do negócio complica para todo lado, né, general? Eu volto àquilo que eu falei, basta que, numa, que eu entendo que é mais ou menos assim que ocorre, é uma tentativa da força de segurança de chegar, dialogar, tentar que aquilo se disperse naturalmente sem conflito, mas aí, até às vezes, aí, impulsionados, né, pela bebida alcoólica em excesso, aparece três ou quatro lá que começam a afrontar, começam a desafiar e aquilo ali vira, contamina todo mundo. O que é uma conversa para tentar espalhar. E algumas vezes a gente vê que a força de segurança consegue, com jeitinho, etc., convencer as pessoas que eles estão infringindo o decreto e que não é possível. E quando acontece isso daí, mesmo que o cara vá para casa meio chateado, etc., evita-se o conflito e evita as consequências futuras. General Beraldo, as imagens que já mostramos aqui, vou mostrar mais uma vez, do pessoal depedrando a estrutura física da guarda metropolitana, da guarda municipal. Aí, desencadeia uma sequência de crimes, ou seja, o guarda vai responder pelo crime lá ou não, vai depender de tudo, tudo agora está nas mãos do delegado e nós temos esta resposta da população. Identificadas as pessoas, eles poderão responder pelos crimes que aí estão cometendo, General? Mas não tenha dúvida, né? Se o cidadão for identificado, ele pode responder inquérito, se tiver depredação de patrimônio público, depredação de patrimônio particular, incitação ao crime, formação de quadrilha, o Código Penal é bastante amplo, né? Se isso aí for organizado previamente, o Código Penal é bastante amplo, e a autoridade policial, caso consiga, identificar as pessoas, elas podem ser enquadradas aí em todos esses dispositivos que eu me lembrei de alguns. General, nós estamos num país onde, infelizmente, há poucos dias atrás, esse programa teve que apresentar, por exemplo, aquele vídeo do desembargador contra, querendo ou não, um guarda municipal também, onde ele deu uma carterada, se falou bastante em torno disso. O senhor acredita que essa pandemia está servindo para equiparar? Hoje nós temos alguém do outro lado quebrando tudo porque sentiu, né? Por isso, por isso. E tem um lado que o senhor disse, pode ter sido numa troca de munição, pode ter sido um fato, um disparo acidental, e nós temos no Brasil como esse o desembargador que nós estamos observando. O senhor acredita que é momento de passar a limpo até mesmo a força, essa força de segurança de um país onde talvez a partir de agora todo mundo comece a respeitar um pouco mais? É essa a mensagem que podemos tirar da pandemia, não? Uma delas é, sem dúvida. A outra é o respeito àqueles agentes de segurança que estão trabalhando. Eles estão cumprindo o que estava no decreto. São chefes de família, são pessoas que estão nas frentes aí, entre aspas, de combate, como estão os médios, como estão os lixeiros, como estão as pessoas de saúde. Ele está tentando cumprir a obrigação. A atitude do desembargador, eu gostaria também de deixar a minha visão. Tantas vezes a sociedade toma o particular como um todo. A conduta do Tribunal de Justiça de São Paulo e dos outros tribunais não é essa. Ele foi uma exceção, uma infeliz exceção. E ele acabou dando essa chamada carteirada e o comportamento dos dois guardas municipais foi impecável. Mesmo sendo, entre aspas, humilhados, desacatados, houve também, na minha visão, o crime de desobediência e a consequência administrativa que foi a multa. O desembargador, passado uns dias, ele se retratou de uma maneira até humilde, como, na minha opinião, como estratégia de defesa. para a mídia, porque a defesa que foi levantada junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Conselho Nacional de Justiça, ele ainda bombardeia os guardas dizendo que foi vítima de abuso de autoridade e que as próprias imagens acabam desmentindo. E foi um incidente, né? Foi um incidente. Em dois casos. Olha, eu digo o seguinte, vamos enxergar como um caso isolado de conduta, como uma prepotência, e eu volto àquilo que você ressaltou no início. É uma enorme chance para a nossa sociedade, para todos nós, respeitarmos o trabalho do policial, daquele agente que está trabalhando em prol da sociedade e evitar esse tipo de achar que quem tem alguma, algum, vamos dizer, é servidor público, é um desembargador, é um juiz, é um general, é um capitão, enfim, qualquer tipo de autoridade tem que respeitar as leis e contribuir e mais do que isso tem que dar exemplo porque ele é uma referência, um desembargador, um juiz de direito, um general, um coronel, um capitão, são pessoas que formam opinião pública, eles são referências de conduta e ele tem a obrigação de dar bons exemplos. General, obrigado pela presença, General João Tranquilo Beraldo, General Beraldo que gentilmente vem ao nosso programa, ex-chefe do setor de comunicação do Exército Brasileiro, tem muita história, hein, General? É, bastante, 38 anos e meio de exército, 21 mudanças de residência, eu acho que dá para contar alguma história aí, né, para os netos. Obrigado pela presença e parabéns por essa energia e por ser preciso e pontual com essa clareza toda, nos enriqueceu muito com a sua fala, obrigado, viu? Eu agradeço pela oportunidade, eu só pediria a sua paciência aí dos nossos telespectadores e queria ressaltar o seguinte, vamos com calma, deixa que a autoridade encarregada da apuração faça isso, eu tenho a certeza de que há todo o interesse, tanto das autoridades municipais como do delegado, da polícia judiciária, para esclarecer o caso da melhor maneira possível e que as providências sejam levadas dentro do nosso ordenamento jurídico e do dentro do devido processo legal. Obrigado, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Portas abertas com essa clareza, querido mais, clareza onde realmente é isso que a população precisa. Porque muitos, nós estamos num tempo, nós estamos num tempo que é o seguinte, a gente compra, vou usar o termo simplista mesmo, nós compramos o barulho de alguém que vendeu. Chega aí, fulano, você já viu? Pai e mãe, antigamente era assim, o filho entrar dentro de casa ali, porque fulano fez isso e tal, ou o pai já comprava briga com o vizinho, que não sei o que, por causa, e daqui a pouco as crianças estavam ali conversando de boa e os pais nunca mais voltavam a prosergar. Quem nunca viveu essa história? Você já viu isso aí mais? Nunca viu um trem desse? Lógico que é. As crianças quebravam o pau na escola, chegavam, contavam para a mãe, a mãe não sei o que, viravam, muitos casos, vinha resultado morte. O que nós temos como exemplo e o general nos traz com essa clareza? Paciência antes de ficar comprando o barulho dos outros. Por quê? O delegado, há 20, 30, 40 anos, nós não tínhamos um negócio que se chama hoje internet. Está tão rápido. Está tão rápido. O general falou do desembargador que voltou e se retratou, retratou-se por conta de, até mesmo como defesa. Ainda que muitas das vezes o que vai continuar fazendo, mas não muda. Mas o que acontece? Hoje a mídia está rápida. Eu achei que eu não ia viver um dia para ver algo, um desembargador se retratar por conta disso. Então, assim, hoje nós estamos chegando num momento em que a mídia ganhou força, a internet deu essa força, onde equipara. onde pessoas anônimas viraram digital influencers da noite brilhante. O cara posta um vídeo e pum, 10 milhão de acessos. E muitas pessoas que vão trilhar porque não tem carisma nenhum, vão tentar e não vai sair de mil. Ou seja, hoje o sol voltou a brilhar de uma forma igualitária. Respeitando a diferença e mais do que isso. Vamos ouvir. Vamos ouvir para entender um pouco mais, para falar menos e pagar-se um preço menor por conta disso. Certo? Mais 10 leitos de UTI começaram a funcionar na unidade de referência coronavírus de Limeira. Limeira teve, decretou lockdown por dois sinais de semanas consecutivos e teve neste domingo o maior isolamento social desde maio. Ramon Rossi tem detalhes para você a partir de agora. Com os novos leitos, a taxa de ocupação do setor, que ficou em 100% por dois dias, caiu para 75. Até então, a unidade tinha 30 leitos de UTI e desde sexta-feira passada, todos estavam com pacientes. A URC também possui leitos clínicos, que são para pacientes com quadros menos complexos. Olha, desde o início da pandemia, nós criamos a URC, a unidade de referência ao coronavírus, e com o passar do tempo, as demandas foram sendo colocadas e nós fomos ampliando os leitos nos números necessários. No final de semana passada, nós chegamos a 100% dos leitos ocupados, tínhamos dois leitos de contingência, e no domingo já entregamos os novos 10 leitos, que completa agora, só lá na unidade de referência ao coronavírus, na URC, 40 leitos especificamente para o coronavírus. Aliás, o hospital todo lá tornou-se um hospital convencional, mas um hospital de campanha contra o coronavírus. Limeira registrou domingo, o último dia de lockdown, o maior índice de isolamento social dos últimos 90 dias, segundo o sistema de monitoramento inteligente do governo de São Paulo. De acordo com a medição, a taxa foi de 50%. Apesar disso, a cidade ficou abaixo da média do estado para o domingo, que era de 51%. A intenção do lockdown foi exatamente essa, foi de, primeiro, criar um afastamento, um isolamento das pessoas, e isso vai se refletir daqui a 15 ou 20 dias, quando provavelmente nós estaremos passando da fase laranja para a fase amarela, esse é o nosso entendimento. Então, isso vai auxiliar lá na frente com os números do programa de São Paulo, que é o que o governo do estado acompanha. E com relação ao isolamento especificamente, também teve um sentido didático para lembrar a população que nós passamos por um momento grave e que precisa da colaboração de todo mundo, não só dos governantes, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, das pessoas que cuidam da limpeza dos hospitais, em especial lá da ARC, isso não é suficiente. O suficiente é que a população também participe dando a sua contribuição, respeitando o isolamento, respeitando a utilização de máscara, não fazendo aglomerações e saindo das suas casas quando eles tiverem realmente necessidade e quando saírem usar as máscaras. O prefeito Mário Botion descartou o novo lockdown na cidade nos últimos dias, mas conta com a consciência e o bom senso da população. Olha, a não ser que a situação ela mude muito, a gravidade aumente significativamente para a gente pensar no novo lockdown, mas isso está fora de questão nesse momento, não há previsão para um novo lockdown. O que nós entendemos é que a velocidade de contaminação deve começar a diminuir, com isso também a pressão no atendimento médico também deve diminuir um pouco. Não é que vai acabar, não é que vai passar, mas deve diminuir. Isso é natural. O período que nós estamos com a velocidade maior de contaminação é o que todas as cidades que já passaram por isso estão vivendo. Então nós não somos diferentes e devemos daqui para frente começar a diminuição dessa velocidade e aí acalmar um pouco a questão da pressão das instalações de saúde. Mais uma vez é alertar a população que o momento continua grave, que a atenção continua sendo necessária por todos nós, sair de casa só se for necessário e se sair usar máscaras limpar as mãos, lavar as mãos com álcool em gel ou sabão, sabonete, mas manter a higienização. Esse é o nosso recado. Tá, e você vê esta aplicação que o prefeito acaba de divulgar, esses leitos? São 10 a mais, né? 10 leitos na cidade de Limeira. Com isto, o município fica muito próximo daquele... Porque agora a faixa laranja, amarela, vermelha, tem a ver com a utilização dos... da... 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 da ocupação dos leitos. Então, esse é o número. Limeira ganhou... Já foi entregue, Ramon? Já foi despachada? Está liberado? Já foi, Pietro? Boa tarde. No último domingo. Boa tarde mesmo, Ramon. Duas da tarde você não falou comigo hoje. Você não me chamou hoje, chefe? Eu fiquei aqui esperando, nada. Pois é. O senhor tem que trabalhar mais, criar mais matérias. Aí o senhor aparece mais no programa, porque é o tal de... Exatamente. Eu fico lá na redação criando... Como que chama o nome que você falou para mim mais ali do... Você não lembra? Muito bem. Ah, Marcelino. Nesta matéria, isso vai colaborar com os números da cidade de Limeira. É isso? Isso, Pietro. Agora são 40 leitos na rede pública aí de saúde. Muito bem. Enquanto isso, eu vou... Estou tentando ver a veracidade. Saber esse negócio de veracidade, WhatsApp, essas coisas. Ah, e a próxima matéria agora. A Giovana vai trazer informações de links compartilhados nos apps e a matéria é para falar, ver a cidade de algumas informações no WhatsApp. Giovana, é com você. WhatsApp anunciou nesta segunda-feira que começou a testar um novo recurso para que os usuários possam verificar na internet o conteúdo das mensagens encaminhadas. Ao receber um link encaminhado, uma lupa irá aparecer ao lado. Ao clicar no botão, o aplicativo abre uma janela de busca do Google sobre o tema. A ideia é que os usuários possam checar se a informação é verdadeira ou falsa. O recurso de pesquisa já está disponível para os usuários do Brasil e de mais seis países que usam a versão mais recente do aplicativo. Vale ressaltar que o WhatsApp também oferece um canal em que é possível denunciar conteúdos problemáticos, como fake news e spam, por meio do próprio aplicativo. Para isso, o serviço solicita informações completas e print sobre o caso, uma vez que eles não têm acesso às mensagens criptografadas de ponta a ponta. A ferramenta ajuda a plataforma a encontrar perfis responsáveis por espalhar esse tipo de material. A medida faz parte dos investimentos em segurança do mensageiro, que baniu milhares de contas suspeitas em período eleitoral. Que bacana! Então agora, você viu que tem uma facilidade para o rastreamento até mesmo dentro do WhatsApp. Muito se concentra no WhatsApp informações, tem até pagamentos. Eu não vi ainda como funciona pagamento pelo WhatsApp. Ainda no meu não chegou. Não sei se é porque eu estou esperando a nota de duzentão para começar a entrar no mercado, ou o que quer, mas o meu ainda não funcionou. Mas esta informação que a Giovana traz, são links que realmente vai dar. Você clicou ali, passa. É bom entender. Vou baixar esse trem para ver, porque é um tal de... Ou mais, você mandou uns links umas vezes, que eu nem abri mais. Como é que chama que link você mandou para mim? É? Não consigo falar isso que você falou, mas... Não, é complicado, né? Em períodos de queimadas, ou melhor dizendo, das queimadas, este é o assunto fundamental para a preservação do meio ambiente. Aliás, ontem, ou há dois, três dias pelo menos, no Paraná, ou... Se eu não me engano foi Paraná, sim. Uma sequência de acidentes por conta de uma cortina de fumaça que se deu por conta de queimadas. E se você não parou para pensar, a sustentabilidade tem virado pautas das empresas para o fechamento até mesmo de negócios. A ex-diretora do meio ambiente de Araras, ambientalista, Raquel Metzner, vem para um debate. Esse é o tema do programa de hoje. Querido Gabriel, fala para mim, fala o nome completo da dona Raquel aí. Tem mais um nome, eu até coloquei, mas não deu tempo de pôr aí no meu TP, né? Dona Raquel Eliana Metzner, é isso? Isso, a Raquel Eliana Metzner, que além de ter sido também do meio ambiente, secretária do meio ambiente de Araras, ela também é membro e coordenadora adjunta da Câmara Técnica de Plano de Bacias, dos Comitês das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Você vê que é um cargo grande, mas é um cargo importante para a preservação dos leitos dos rios da região. Está eleito o apresentador desse programa na semana que vem, Gabriel Fabiano, vem apresentar esse programa. Vamos que vamos. Dona Raquel, seja bem-vinda, obrigado pela presença no nosso programa. Quando se fala em meio ambiente, esse é o comentário, né? Por favor, fique à vontade dentro do distanciamento aí. Se pesa muito nesta balança na hora de fechar os grandes negócios? A empresa que respeita o meio ambiente tem um peso muito grande realmente? Hoje sim. Os principais fundos de financiamento, principalmente quando você fala internacional, eles estão pesando muito isso. Tem bancos hoje que, para eles verem o multante da dívida que a empresa vai estar acionando, o empréstimo que ela vai estar acionando dentro desses bancos, tem bancos que têm trabalhado com essa vertente da sustentabilidade sim, além de outros recursos. O BNDES, por exemplo, em alguns empreendimentos, ele exige o estudo de impacto ambiental para alguns tipos de empreendimentos que você vai fazer o financiamento via BNDES hoje no Brasil. Esta sustentabilidade, que é uma palavra tão bonita, ela deve sair do papel e entrar na prática efetivamente. Então, quando a pessoa necessita do BNDES, de alguns outros, aquela coisa bonita que se falava no nome, ficou para trás. Ou coloca em prática ou está na roça. Não vai ter os financiamentos, entre outras questões. A gente vê hoje, por exemplo, aqui no estado de São Paulo a gente tem a CETESB, que é um órgão fiscalizador, que se acaso o empresário não estiver em ordem com ela, com as licenças da CETESB devidamente em ordem, ele pode ter o fechamento, inclusive, da empresa, perder alvará, perder direito de um monte de coisa, responder não só pelo CNPJ dele, mas acabar respondendo dentro do CPF dele, por alguma multabilidade, alguma advertência que a CETESB venha trazer dentro da empresa. Nós estamos em época de queimadas, né? É possível falar no que fazermos para evitar isso? É possível uma denúncia até quando algumas empresas que ainda praticam desta forma ou não? O que pode ser feito? Olha, Pietro, acho que você está tentando falar até um pouco das queimadas que a gente tinha de cana, de açúcar, há algum tempo atrás. É, hoje tem um tempo, mas até mesmo queimadas em algumas áreas que... Hoje... Que acaba... E entra no pacote geral, você vê o reflexo que eu citei há pouco lá, não sei se foi em Curitiba, onde foi... Paraná. Foi no Paraná. Uma sequência de acidentes, por quê? Por conta das queimadas próximas à rodovia ali, né? Sim, o que muitas vezes acontece nessas queimadas que a gente vê, principalmente em rodovia, muita gente fala, ah, isso é muito hipotético, mas acontece. Às vezes o fato das pessoas passarem com bituca de cigarro e jogar... Uma bituca de cigarro é suficiente? Uma bituca de cigarro é suficiente. Isso se você vê grande parte de acidentes com queimadas, grandes queimadas sem fundo de onde começou, acontece nisso. Já vi, quando estava também como diretora aqui no Departamento de Meio Ambiente, cheguei a correr atrás de algumas queimadas que eram queimadas de fundo até criminoso. Cheguei até ter um impasse ali com uma usina sucareira da cidade vizinha aqui, que pegou fogo no canavial dela por um acidente, mas pegou de uma forma muito grande, devastou. Descontrolada, porque ela não estava programada para isso? Ela não estava programada, ela não tinha como ter o... Conteira. Conteira ali. Não foi nenhuma das duas daqui, tá? As duas usinas daqui hoje em dia, elas têm uma prática muito boa nessa questão. Até em 2015, acho que se eu não me engano, 2016, teve uma queimada grande no canavial da usina San João aqui, mas foi queimada, assim, fogo criminoso, que não tinha nada a ver com a usina. A usina responde ainda por conta disso, mas não era culpa dela. Mas ela fez de tudo para conter. Chegou a parar uma parte da Ianguera, tudo na época, foi bem feio. Então, é questão mesmo de fiscalização, tanto da empresa que pode correr o risco com isso, ela ter uma efetividade maior nessa fiscalização, controle, um plano de contingência de queimadas, no caso de uma usina. E no poder público é fiscalização, porque você vê muita gente ainda que irracionalmente vai lá e queima o terreno para se livrar de mato. Existe. Ainda essa prática é comum. É comum. É comum. É triste de ver, mas existe. E é o próprio cidadão. Então, isso é conscientização pura. Então, tem todo esse tipo de prática. São vários fatores. O desmatamento pode colaborar com as queimadas? Não. A gente vê tanto desmatamento agora, não numa esfera tão local, mas local também, mais abrangente. Ela pode colaborar, esse desmatamento, com as queimadas? Sim. E se sim, o porquê? Assim, quando você descampa aquela área, né, de uma forma antrópica, né, de uma forma pelo homem ali, e você deixa ela totalmente desprotegida. Então, você tem uma área propícia à queimada. Só que a gente também tem que olhar o outro lado. Tem um fator de queimada que, às vezes, é necessário para a regeneração ambiental. Às vezes, acontece queimada dentro de floresta, que é, por exemplo, para você ter diminuição de propagação de espécie única. Então, às vezes, é uma própria defesa biológica da floresta. Isso existe também. Então, tem esses dois fatores. Para a eliminação até mesmo de pragas, etc. É, às vezes, tem alguma espécie que está aflorando muito mais, acontece a queimada ali, você tem regeneração depois de campo. Então, isso acontece em grandes florestas, como na Amazônia, por exemplo. O que, ultimamente, não tem sido o caso. Porque essas queimadas, quando são para regeneração, elas são controláveis, né? Mas, acontece também. E o desmatamento é um dos fatores. Você falou da Amazônia. Ultimamente, o que se registrou aí, deu um aumento de 28% no mês de julho, comparado com o mesmo período do ano passado. E, quando a gente observa esse aumento, 28%, é preciso dizer, ou melhor, observar que o meio ambiente não está tendo uma proteção tão eficaz assim, não? Ou seja, o que era para colocar em prática não está tão preciso? Vamos falar da pauta nacional, né? Hoje, ver o que está acontecendo no meio ambiente, no Ministério do Meio Ambiente no Brasil, para a gente que vem há anos trabalhando com a área ambiental. E, até 2016, 2017, a gente conseguiu uma evolução muito grande dessa pauta. Em 2018, você vê o decaimento com o Ricardo Salles lá e isso é terrível. Porque, antes, você tinha um IBAMA ativo, um Instituto Chico Mendes bem ativo. Hoje, você tem um ministro que está tirando o poder de fiscalização do IBAMA. O IBAMA, ele tinha um poder de fiscalização semelhante da Polícia Federal. Se perdeu tudo. Se perdeu. Já existia... Isso é preocupante. É muito preocupante. É muito preocupante porque você vê a questão ambiental que hoje a gente está vendo. O quanto que assola a tangente de saúde, quando você não cuida do meio ambiente, sendo cuidado como um descarte. E o IBAMA era um instituto dentro do Ministério do Meio Ambiente de defesa. Então, você vê esse desmonte, esse desmantelar que o Ricardo Salles está fazendo, é uma negligência muito grande. Ele fez quase que o semelhante aqui no estado de São Paulo. Tanto que ele foi tirado fora pelo Ministério Público. Eu cheguei a ter embates com o próprio Ricardo Salles, quando ele era secretário de meio ambiente aqui, pelo PCJ. Eu estava em uma reunião em Rio Claro. Ele queria vender metade do horto de Rio Claro ali. Ele estava leiloando aquilo ali. Se não fosse o Ministério Público cair em cima, ele ia leiloar lotes e lotes de madeira. Você falou que, inclusive, teve esse embate pela sua atuação frente à Prefeitura aqui, em defesa disso aí. Você acha que o brasileiro está sendo muito omisso em não perceber o poder que se tem nas mãos e acaba meio que deixando correr solto? É lógico, nós estamos em um período pandêmico, mas mesmo fora desse período, o brasileiro poderia, o ser humano poderia fazer um pouco mais? Cobrar um pouco mais, fazer barulhos? A gente escuta e vê nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, quando aconteceu com a Gotei, nada a ver, mas são falando de racismo, mas se separar tem a mesma linha, do George Floyd, deu aquele... O mundo inteiro parou. Nós tivemos um caso muito semelhante da dona de um bar em São Paulo, lá, que eu nem lembro o nome da cidade, que eu não vi muita coisa aqui no nosso Brasil. E a ação foi muito semelhante, muito semelhante. O ser humano perdeu essa referência do poder que se tem na mão, que se juntando todo mundo dá para se cobrar, dá para se mudar, dá para lutar por um ideal, não? Olha, Pietro, eu atuo em três ONGs, em três OSCIPs, né? Eu atuo pelo IPSA, pelo Soridema e pela Água Viva. Eu, há algum tempo já, eu atuo dentro, estou no meu terceiro mandato dentro do comitê PCJ. E o que a gente vê? Que quando você tem pessoas sérias em conjunto, que nem, eu vou citar o exemplo dos comitês PCJ. Os comitês PCJ, o que que é? É um monte de técnico da área ambiental, junto ali, decidindo coisas em nível da bacia do rio Piracicaba. Quando você vê esse aglomerado, essa junção, e você vê a atuação do Ministério Público em conjunto disso, você consegue fazer muita coisa. O que que acontece hoje são as descabeçadas, porque às vezes as pessoas vão, denunciam aleatoriamente as coisas sem ter embasamento. Então, também não sabe usar. Muita gente, às vezes, quer só aparecer. Acha bonito aquele, aproveita aquele momento. A gente viu essa semana o que aconteceu com o tratamento paliativo do Saema. Bate sem saber no que está batendo. Fala sem saber o que está falando. Então, não adianta você fazer um alarde também sem saber o que está acontecendo. Você tem que ter pé no chão. Então, eu sempre dou esse exemplo. Quer fazer? Então, vai primeiro procurar ver o que que é. Entenda daquilo. Ah, eu não entendo daquilo. Procura um técnico que entenda. Não vai ficar batendo a torta e direita. E sim, indo nesse sentido, as pessoas perderam esse fio da meada de como denunciar, onde denunciar. E não estão sabendo mais fazer. Então, acho que ficou meio solto, né? Ainda é possível, indo para a reta final, para o nosso bate-papo, mas ainda é possível considerar um tabu quando se fala em progresso versus sustentabilidade? Quando se põe na mesa, quando começa a conversar, ainda é possível enxergar esse pilar desse tabu que se foi construído ao longo dos anos aí? Sim, ainda é. Eu tenho um exemplo aqui em Araras, muito gratificante. Eu já vou citar já para você que eu estou trabalhando com ele. Mas ainda é porque o empresário, as pessoas, no modo geral, vê o meio ambiente como um gasto. E não é. O meio ambiente hoje é um investimento. Investimento. É assim que tem que ser encarado. É investimento. Ele tem que ser encarado. Por quê? Se você tem um sistema de gestão ambiental bem aplicado na tua empresa, você vai ter diminuição de gastos, até com uso de matéria-prima. Com uso de recursos energéticos, de água, enfim. Você tem inúmeros ganhos ali. Você fazendo um sistema de gestão ambiental integrado. Você tem até a segurança do trabalhador, a saúde do trabalhador integrada a isso. Agora, está difícil de você ver, mas em Araras a gente tem um exemplo que eu falo que é minha menina dos olhos. Eu nunca pensei que na minha carreira profissional eu ia chegar com um empresário que falasse para mim assim, olha, eu quero fazer uma prática ambiental por livre e espontânea vontade. Posso até citar o nome da empresa? O que é vontade? É Animal Planet, do Paulo Corti. Sim, o Paulo Corti é uma referência amigo da casa também. Ele está implantando todo o sistema de gestão ambiental, revisando o plano de resíduos de serviço de saúde, fazendo tudo o que precisa para ficar dentro dos conformes ambientais. E por livre e espontânea vontade. Ele sabe que tem a legislação a seguir. Ele tem essa consciência. Mas você vê que vai além dessa consciência da legislação. Porque hoje os empresários chegam e falam, qual que é a licença que eu preciso tirar nesse momento? Tira aquela ali e acabou. Ele não. O que eu preciso e o que eu posso fazer a mais? Foi bem, vai lá e... Foi bem assim. Então, está sendo gratificante trabalhar. Então, está sendo muito bem visto. Nós falamos sobre o desmatamento. E quando se fala do desmatamento, é possível falar dessa mudança climática. Tem a ver com esses impactos e com a saúde ambiental? Não, desmatamento, isso. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Desmatamento, primeiro, quando você pega essa tangente do desmatamento, muitas vezes você tem a chegada da cidade dentro de uma área ambiental. Aí o que acontece? Você tem animal chegando, animais sinuosos, né? Chegando para o município, para dentro da área urbana. Aí você começa a ver escorpião, você começa a ver morcego, você começa a ver barata, começa a ver cobra. E as pessoas não entendem. Não é eles que estão invadindo a nossa área. É nós que estamos invadindo a área. Entendeu? Saúde ambiental no desmatamento cai muito na questão de qualidade de água. Acredite ou não. Você vê um rio descoberto, desamparado de uma mata ciliar, a qualidade de água cai muito. E a gente necessita de água 24 horas. Se a água não está boa para você captar, para você tratar, não adianta. Vai ser daquele jeito. Então, bate tudo na tangente. O próprio Covid, o Covid, ele é uma doença de vinculação ambiental. Então, tudo isso bate, sim, na tangente de saúde. E a saúde ambiental é diretamente ligada a gente. Ambientalista no nosso programa para o bate-papo, Raquel Eliana Metzner. De pronto, agradecendo a sua visita aqui no nosso programa, esse bate-papo. Eu fecho com a seguinte pergunta. Recentemente, aqui em Araras, inaugurou-se o sistema alternativo de estação de tratamento de esgoto. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância junto ao meio ambiente desta inauguração. Ainda que paliativo, mas tem... Eu queria que você falasse dos efeitos. Primeiro que a gente tem que parabenizar... Marlu, você estava aqui agora há pouco. Parabenizar alguém fez alguma coisa. Porque a gente está aí desde 2005 com essa estação de esgoto tendo problema. O esgoto de Araras não é um esgoto fácil. É um esgoto complexo, sim. É um esgoto que tem vazamento industrial, sim. A gente não pode também ser omisso a isso. A gente não pode ficar quieto com isso. A gente tem que prestar atenção nisso daí, sim. Mas até que enfim, um bom exemplo. É uma estação que tem as lagoas aeróbias. Então, eu sinto informar o pessoal da Zona Leste e o restante da cidade que a gente vai sentir um pouquinho o cheiro. Mas tenham paciência, que é normal. Até você ter todas as adequações da vazão, das próprias bactérias ali se desenvolvendo. Que são as bactérias aeróbias. Até você ter todo esse desenvolvimento bonitinho, vai aí de três a quatro meses. Mas isso é normal, gente. Jundiaí, que é uma cidade de referência no tratamento de esgoto, levou 20 anos para se adequar. 20 anos? 20 anos. A cidade de Jundiaí hoje é uma cidade que recebe esgotos industriais para tratar na estação dela. Virou referência. Virou referência. Então, não é do dia para a noite. Não é assim. Graças a Deus começou a fazer. O pior é se não ficasse, se continuasse o jeito que estava. Se continuasse o jeito que estava, a gente poderia estar cacetando todo mundo, brigando com todo mundo. Mas está fazendo alguma coisa. Então, vamos ver os lados bons das coisas. É um tratamento que ele... É lógico, não vai ser o tratamento que vai continuar. Até que o definitivo até dezembro, se não me engano, fica pronto. Estão construindo. Tomara que fique pronto até dezembro. Quanto antes isso ficar pronto, é ganho para a população. É ganho para a gente. É ganho de qualidade de vida para a gente. Porque ter esgoto sendo lançado no rio, in natura, não é qualidade de vida para ninguém. Bate na tangente de saúde ambiental. O que é isso? Então, eu acho que todo o alarde que fizeram na segunda-feira, por conta desse cheiro, desse mau cheiro, eu acho que deveria primeiro ser entendido. Chamasse um técnico. Vocês não quisessem conversar com o Saema? Não quisessem escutar o Saema porque está achando que o Saema está puxando o sardinha para o lado dele? Legal! Acho que todo mundo tem o direito de ter as diversidades de opinião. Mas chamasse um técnico lá para pontuar o que está acontecendo de fato. Tem técnicos em Araras para isso? Eu sou técnica da área, tem outros técnicos aqui bons também da área, que poderia estar indo lá numa boa explicar, mas não ficar fazendo um alarde, assustando mais a população. Exato. Isso é extremamente errado. Raquel, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Já deixo o convite aberto para o programa que apresentamos ao vivo de Limeira, sempre às 19h, porque esse é um bate-papo que rende, rende muito um tema específico. E se puder, ver com a produção dele. Obrigado pela presença. Deixa eu só dar um outro recado. Os empresários aqui de Araras que estiverem aí com vontade de se adequar, eu estou com a minha empresa aberta. Agora que tanta gente me pediu para abrir empresa, tanto amigo meu, agora eu abri minha empresa. Minha empresa está ali no Belvedere. É a Calma Soluções em Gestão Ambiental. Calma Soluções. Vamos fazer o jabala, vem gentilmente aqui. Vamos falar. Fala o telefone aí, endereço. Fala tudo. É no Belvedere, na rua Rodrigues Alves, 136. Eu vi que você conhece, por isso que eu estou assinando aí. Já fala, porque realmente ela correu pelo tempo, entende tudo e está aí fazendo. Então é Calma... Calma Soluções em Gestão Ambiental. No Belvedere, o telefone é... É 3351 4413. 3351 4413. Obrigado pela presença. Tá aí, você sabe o que chamou a atenção naquele dia, dentro da... Naquele dia, no dia que eu escutei os vereadores falando, eu vi um vereador, não vou lembrar o nome dele, que ele falou assim, o chefe do executivo, quando esteve lá no Saema, não fez. Agora que está prefeito, fez. Está fazendo um pouco. Meu irmão, será que o cara, quando estava chefe, presidente do Saema, talvez não tinha tanta autonomia, quanto tem autonomia para fazer realizar. Aprendeu a lição de casa, veio e fez. Não está defendendo ninguém. Mas foi o que disse. Chama os técnicos, entende um pouquinho para falar menos... Asneira, né? Nos últimos anos, Cordeirópolis ofereceu mais de 300 cursos de capacitação e atividades à população. Eu trago, mais uma vez, o nosso querido Ramon Rossi, para falar com você. Oi, Pietro. Boa tarde para você. Boa tarde para quem nos acompanha aí, nas mais de 45 cidades. E sobre esse balanço, aqui na cidade de Cordeirópolis, quem vai conversar com a gente é o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Sr. José Antônio Giardini. Secretário, boa tarde para o senhor. Mais de 300 capacitações e também atividades. Quais foram as principais? Olha, a gente tem uma parceria com o Senai. A gente formou 167 pessoas, né? Incluindo cursos aí de informática, Windows, Excel. Foi uma grande parceria. A gente tem uma parceria também com o Sebrae, que temos cursos de aprendizado de capacitação com as pessoas. e vários cursos, assim, que estão capacitando as pessoas, né? E no momento agora, né? A gente também tem agendado com o Senai um curso de atendimento ao cliente, né? Que vai falar, assim, justamente com as pessoas que atendem o povo. Que o problema maior nosso município aqui é o atendimento, vamos falar assim, né? Então, a gente vai capacitar essas pessoas com o curso do Senai e atendimento ao cliente. Que vai começar agora em agosto. Secretário, qual a importância desses cursos para a população de Cordeirópolis? A importância é que a gente... A maior dificuldade, não só em Cordeirópolis, mas em todo lugar que a gente vai... Vai, assim, anda pelo Brasil aí, né? A gente vê que a pessoa não é capacitada, não está preparada para exercer uma função, um curso, que ele é chamado, né? A gente está preparando tudo isso. A gente tem o programa aqui, Reinventes, que está cuidando de todos os desempregados da cidade. A gente está... De terça-feira, a gente tem um curso online, né? Pelo Facebook, um grupo lá restrito, Que a gente prepara desde a pessoa fazer o currículo até como ela se preparar na entrevista, né? Como se preparar em uma sala de entrevista. Então, isso é o mais importante. A pessoa está preparada, capacitada para exercer a função. Secretário, e para a gente encerrar, comente sobre o grande time de emprego que teve um destaque bacana nesse ano de 2020, né? Sim. O time de emprego, ele envolve mais de 800 pessoas, né? E perto de 240 cursos. Então, é um time... A gente, nesse momento, só está parado o time de emprego, porque precisa da preparação para as pessoas que vão ajudar a preparar essas pessoas. Está tendo alguma coisa online em relação ao time de emprego ou não? Ainda não. Recebi, inclusive, um e-mail hoje do time de emprego. Eles me orientaram que vão preparar as pessoas para começar já a formar as turmas. E, assim que liberar presencialmente, a gente vai começar com esse time de emprego novamente. Um grande sucesso na cidade e vamos voltar com ele. Está certo, secretário. Muito obrigado pelas suas informações. Está aí, gente. Todo mundo se adaptando em relação aí ao novo novo. Pietro, eu volto com você no estúdio. E não tem como, né? Quando se fala em novo novo, é isso que tem. Você vê o trabalho, o resultado de toda essa história, inclusive o Ramon. Quando vai, faz a visita, é isto que percebemos. Eu estou indo a intervalinho comercial e daqui a pouco eu tenho prestação de contas. A vereadora do município de Limeira, eu fecho sexta-feira a prestação de contas de Limeira, né? É sexta-feira. Desta vez, a vereadora Constância Berbete, assim que fala a produção Dutra, vem ser cenária, vem prestar contas, que gentilmente aceitou o convite, vem falar com você da população de Limeira através do 36.1. Dia 7, o sorteio, o Dia dos Pais, é isso? Dá tempo ainda de você participar. Olha, está valendo duas peças de picanha, uma tábua personalizada, uma faca também personalizada, três graulers de chope para você. É completasso demais, viu, querido mais? Ó, vai lá no Insta, pietrojr.oficial. Este é o endereço do nosso programa, pietrojr.oficial. Siga as regras e boa sorte em intervalinho comercial. Eu vou, mas eu volto. Seu carro merece o melhor. Lava Jato Gold. Há mais de 12 anos oferecendo qualidade e melhor atendimento. Polimento, cristalização, higienização de banco e teto. Lavagem simples e completa. E ainda sistema diferenciado de leve trás, sem custo adicional. Lava Jato Gold. Rua Lourenço Dias, 31. Hum, bateu aquela fome? Venha para o ponto do chefe restaurante. Todos os dias, pratos quentes e frios, num cardápio, variados. Preparado com todo o carinho e higiene para você. Atendimento personalizado e ágil. Que você não precisa pagar mais caro por isso. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Ponto do chefe restaurante. A sua melhor opção na hora do almoço. Ponto do chefe. Rua Júlio Mesquita, 484. Bem pertinho do Clube Ararense. Ali, ó, perto da loja Dom Real. Bem no coração de Araras. Vem. Galera, de segunda a sabatão, estamos aqui na TV Opinião para trazer o melhor da informação, bate-papo, muita entrevista com esta equipe que vem somar para você. Não perca. E tem reprise também, viu? O melhor conteúdo está aqui para você. Arthur Pneus Auto Center. Há mais de 20 anos oferecendo o melhor atendimento, pois qualidade é nossa obrigação. Arthur Pneus. Serviço sem igual. Alinhamento, balanceamento, freios, pneus, rodas, escapamentos. Um amplo espaço para atender você. Avenida Padre Alarico Zacarias, 548 Jardim Belvedere. Muitos dizem que o melhor conteúdo está no tempero. Mas acredito que o melhor sabor e a verdadeira comida está no celeiro. Celeiro Restaurantes. Todos os dias com uma pitada única de tempero para você. Almoço a partir das 11 da manhã. em dois endereços para melhor atendê-lo. Antiga Estação Ferroviária e SESI. Celeiro Restaurantes. Simples assim. Segunda Estação Ferroviária E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Quebrou? A LifeCell resolve! Conserto na hora! 4 meses de garantia, reparo em celulares e tablets E ainda, recuperação de placas, acessórios, software, desbloqueio, atualização e backup LifeCell, 7 de setembro, 540 no centro de Araras 33528808 A confiança é parte fundamental da felicidade e do sucesso de qualquer pessoa Durante toda a minha vida ela ficou do meu lado E ficou ainda maior quando eu recuperei o meu sorriso E sabe quem me ajudou e pode ajudar você também? É a Oral Unic Implantes Fala aí, Dr. Felipe! Na Oral Unic você faz os seus implantes em uma clínica premium, completa, com maior conforto, melhor qualidade e máxima segurança Ninguém faz melhor que a Oral Unic! Vem! Muito bem, de volta com o nosso programa 984474796 Querido Mais, pega um Jornal Opinião, até para mostrar para a população Que agora no Jornal Opinião você vai encontrar os parceiros desse programa Enquanto eu pedi para o Mais, alguém da produção podia correr lá ajudar, né querido Mais? Mas isso, fica à vontade Hoje, além da plataforma oficial, você vai acessar opiniãoplay.tv.br Esta programação 24 horas está disponível Então hoje a TV Opinião, além das 45 cidades, além dos 6 milhões de telespectadores através dos canais 17.1 de Araras, 36.1 em Limeira, 41.1 em Piracicaba São 45 cidades de cobertura Estamos pontuando para o mundo todo, através do opiniãoplay.tv.br Alguém conseguiu o Jornal aí? Para mim, querida produção? Os parceiros que estão neste programa, que de vez em quando você vê um parceiro aqui, outro ali Eles também estão nas editorias impressas do Jornal Opinião Toda quarta e todo sabadão, né? Disponível para você No final do programa eu mostro Porque agora passo a apresentar o quadro Prestação de Contas O quadro Prestação de Contas, nós que estamos recebendo os vereadores, os legisladores do município de Limeira Para prestarem contas sobre os seus mandatos E desta vez vamos bater um papo, falar com ela Vereadora Constância Berbete Dutra A qual conhecida como Vereadora Constância Félix Assina a vinheta Vereadora, uma excelente tarde Obrigado pela presença Fique à vontade pelo distanciamento Caso queira Em retirar a máscara aí Eu vi que o microfone dela soltou, querido Mais Vê se não vai interferir, não ficar batendo aí Porque é para dar a imparcialidade de todos os amigos aí Para não ficar batendo Está batendo aí ou dá para ouvir tranquilamente? Boa tarde, vereadora Vamos, se ela não falar, eu não consigo testar, né? É verdade Obrigado, viu? Boa tarde, Pietro Boa tarde a toda a produção É um prazer estar aqui, realmente E poder aí estar falando da minha cidade, né? No mandato aí que a gente está já praticamente terminando, né? Obrigado, seja bem-vindo, passe a informar Muito obrigada Vereadora, é o seguinte, nós temos uma sequência São 16 perguntas de uma forma igualitária Já fiz aos seus colegas Farei aqueles que ainda essa semana estarão aqui, né? E a senhora, com a questão da imparcialidade Vamos manter essa regra E não irei interferir nas perguntas, ok? Vereadora, fala um pouquinho Constância Félix Fala um pouquinho da sua vida particular É casada, tem filhos A sua formação Conte um pouquinho da tua vida, por favor É, na verdade, assim A minha formação, eu sou Eu sou formada pelo ISCA Sou economista, né? E sou casada com o Silvio Félix da Silva Que a minha cidade sabe bem quem é, né? Foi prefeito por dois mandatos na cidade Tenho dois filhos Murilo Félix Da Silva Maurício Félix da Silva E agora duas lindas netas, né? Que é a Luísa e a Laura E minhas noras aí A Luciana e a Cláudia É uma família Netinhas pequenininhas E vivendo um momento muito novo Muito gostoso Minha família compõe realmente dessa forma Muito bem, vereadora Constância Félix Gostaria que a senhora Respondesse O que é política pra senhora? Política pra mim É o seguinte Política é onde Existem pessoas Com dons, eu espero No meu caso, eu vejo isso Até como uma missão mesmo Em poder ajudar Em poder representar A população Política pra mim é Você precisa de algo Então não tem como você A cidade Quer dizer, o município O país, enfim Inteiro Você às vezes se deslocar E ser atendido Então você tem ali Uma pessoa Onde você O elege Pra representá-lo Então pra mim Política é isso É uma missão A pessoa tem que ver isso Como uma missão Em poder ajudar E representar A população Que o elegeu E também Não somente O que elegeu Mas depois de você Eleito Você trabalha Pelo todo Pela cidade toda No meu caso Como vereadora Dito isto, vereadora O que te fez Entrar para a política? Olha, pra ser sincera O político na minha casa Eu diria que é Silvio Félix Meu esposo Quando eu o conheci Já conheci na fase estudantil Já 30 e Não sei exatamente precisar 35 anos mais ou menos E a gente se conheceu E realmente eu vi Que ele tinha Esse perfil Ele tinha Ele gostava da política E eu não tinha Tanto envolvimento Com política Mas você sabe Que todos nós Fazemos políticas Até dentro de casa A gente tem que fazer política Não é verdade? Mas aí eu comecei a entender Um pouco mais Como funcionava isso Mas o meu foco Realmente não era esse Eu sempre fui muito ligada À igreja Às causas sociais Mas assim Trabalhava dentro De um grupo Da igreja Que eu frequento Que é a presbiteriana E sempre fui Dessa igreja E nós tínhamos Um trabalho social Então meu foco Era mais voltado Mais pra essa área social Dentro Nesse convívio Com a igreja E aí eu não tinha Essa visão política E a partir daí Comecei A ter A me engajar A me envolver Só que eu não tinha Vontade Nenhuma Nenhuma pretensão Em ser uma Uma pessoa pública Eu não tinha esse interesse Não tinha mesmo interesse Mas você vai ficando Nos bastidores Você vai acompanhando E quando o Silvio Saiu candidato A prefeito Foi bem interessante Porque nós temos Uma empresa Que a gente Já está Eu já estamos com ela Há mais de 30 anos E a gente tinha combinado Que eu ia ficar Na empresa Né Mas aí eu lembro bem Que E o Silvio Saindo fazer campanha E ele fez um trabalho Junto com as assistentes sociais Da cidade E tinha um grupo Acho que de umas 15 20 Que falou pra ele A gente só vai Apoiar você Se você trouxer a Tancinha Junto Tancinha Tancinha É Constância Trouxer a Constância Como primeira dama Né Trabalhando com a gente E eu estou contando Bem Bem exatamente Como foi isso E daí ele chegou em casa Tancinha E contou pra mim Isso Eu falei Silvio Eu não tenho Como fazer isso Meus filhos são Ainda depende de mim Tem a empresa Mas aí É Como uma mulher É Que confia muito em Deus Eu orei Falei Senhor Se for Pra ser benção Me coloque lá E me convença disso E a partir daí Eu já comecei A me interessar Por isso Daí ele foi Como prefeito E eu fui Como presidente Do serviço social Que é Ceproson E também Do fundo social Como eu já fazia Um trabalho social Nas igrejas Eu já tinha isso Já muito forte Desde a infância Eu comecei Aí eu vi Que realmente Era muito bom Estar lá Porque você Tendo a máquina Na mão Fica mais fácil Você desenvolver Os trabalhos E aí eu me encantei Né Por aquilo Daí eu falei Bom Cabando Acabou Né Mas no meio De tudo isso Foi feita uma pesquisa Na cidade Que estava numa época De candidatura Deputado Foi feita uma pesquisa E meu nome Acabou aparecendo Em primeiro lugar Assim Sabe aquelas pesquisas Que são feitas De intenção de voto E tal E eu não tinha noção Nenhuma disso Aí o rádio Saiu no rádio Assim Que meu nome Apareceu em primeiro lugar Eu falei Meu senhor amado E agora E aí vem aquela oração De novo Senhor O que que é isso Né E daí eu saí Candidata Tive 50 50 mil Quase 51 mil votos Aí eu fui como primeira Suplente Né Inclusive atuei como deputada Não sei se vocês No currículo aí está Eu atuei como deputada E aí vi que gostava Do legislativo Que eu gosto muito Passei a gostar muito Do legislativo E depois aconteceu Também aconteceu A mesma coisa Para a vereadora Uma campanha muito rápida E fui eleita Então Para mim foi assim Respondendo exatamente A pergunta que você me fez Não era uma intenção Mas eu sinto que Era um propósito De Deus Para a minha vida Porque o dia que eu senti Que eu não sou mais útil Não sou instrumento Nas mãos dele Também Eu já falo para ele Não me interesso mais Então a resposta minha É exatamente essa Muito bem vereadora Passo a perguntar Quantos mandatos A senhora tem Se mais de um Se sim A senhora lembra O resultado de todos eles Eu tive esse período curto Né Como deputada Não como vice Como suplente Mas como deputada mesmo Eu tive um período curto Né E esse mandato Que eu estou hoje É o primeiro Encerrando já O primeiro mandato De vereadora Como vereadora Quais foram as suas Principais propostas De campanha A senhora lembra? Assim De tudo que eu já falei Para você Já deu a entender Que eu gosto Da área social Né É o meu foco Quando eu Quando eu Quando fiz a campanha Eu falava Não Eu quero focar Nessa área social Né Mas É muito interessante isso Aí quando você chega Quando eu cheguei Como vereadora Eu comecei a ser Muito procurada Pela área de educação Né Tinham muitas dúvidas E os professores Me procurando E eu Acompanhando A administração Assim Ao meu ver Assim Ainda muito a desejar Né E aí A procura Foi muito grande Foi uma procura Assim Incessante Então eu era reunião Praticamente todos os dias Com alguém da educação E aí eu me dedico Comecei a trabalhar Muito com a educação Depois veio um pouco A saúde também E aí eu fui perceber Que não tem como Eu não tenho uma bandeira Se você perguntar Que bandeira é a sua Eu diria que não tenho Porque o trabalho Era Inicialmente Eu achava que era A área social Só Mas eu não tenho uma bandeira Hoje eu atuo Eu acredito que Em todas as áreas Eu acho isso fantástico Falou em Nessas propostas E passou por todas É por toda A maioria das áreas E ainda falando Das propostas lá A senhora Dessas propostas Foram cumpridas Como promessa de campanha Eu acredito que sim Porque na verdade Eu não propus assim Eu vou fazer Isso ou aquilo Eu sempre dizia A minha área A área que eu gosto É a social É lógico que As minhas O que você quer fazer Você não depende Totalmente Deve ter ouvido Isso aqui de vereadores O vereador A função dele É fiscalizar Não é O gestor Enfim E passar propostas Mas Na hora mesmo De quem vai decidir O que vai fazer Você depende Do prefeito Do executivo Então é lógico Que muitas coisas Não que eu Porque você não promete Eu não prometi nada Eu prometo me dedicar E trabalhar Como eu disse pra você Dedicar a trabalhar Agora Depende muito Do executivo E as vezes as pessoas Confundem um pouco isso Acham que o vereador Tem poder Tem Não Quem realmente Assina o cheque Quem realmente Vai executar É o executivo O próprio nome já diz Ainda que a senhora Diz que não tem bandeira E reconhece Que o vereador Acaba atuando Em várias áreas A sétima pergunta é Enquanto vereador A senhora defende Alguma causa Específica Preciso perguntar Não 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 Específica não Inclusive Eu esqueci de falar Que eu também trabalho Na questão animal É um assunto que Também foi aparecendo Com o tempo Porque o meu filho Murilo É muito ligado A causa animal E aí o que acontece As pessoas As vezes Pra querer Aproximar um pouco Pra saber de alguma coisa Que esteja Estava acontecendo Ou está acontecendo Eles acabavam me procurando Então inclusive Eu tive projetos Ligado A questão animal Mas bandeira mesmo Eu não tenho É realmente É bem eclético Hoje No prestação de contas A vereadora Do município de Limeira Constância Berbete Dutra Conhecida como Vereadora Constância Constância Félix Passo a perguntar Vereadora A senhora é da base Ou da oposição Então Quando eu comecei Quando eu Quando eu fui Eleita Eu pensei Exatamente isso Eu sou base Ou sou oposição Inicialmente Eu tinha Aquela ideia Assim Não quero nem ser base Nem oposição Mas Inclusive Cheguei até O próprio prefeito E falei isso Antes de assumir A Câmara Municipal Eu falei pra ele Eu não sou base Não sou oposição A única coisa Que eu quero É trabalhar Os meus projetos Eu já vinha Vindo de oito anos De mandato Já tinha passado Pela Assembleia Legislativa Pela LESP Então eu sabia Que eu queria trabalhar E é o que eu gosto De fazer Eu gosto De trabalhar Você tem que gostar Do que faz Não adianta você vir aqui Fazer o programa Se você levanta cedo E fala Meu Deus Hoje entrevista Fulano Não Você tem que gostar Não é E isso é visível Por exemplo Estou olhando pra você Estou sentindo que você gosta Você fala com vigor Com energia Pra câmara Então eu acho que É isso Eu quero trabalhar só Só que daí Você vai vendo Algumas coisas Que você não concorda Então é assim O que é projeto O que são projetos Que eu aprovo Que eu mando estudar E no meu gabinete Eu tenho advogados Eu tenho Eu tenho Doutor Maurício Eu tenho a Ketma Eu tenho Silvio Brito Que agora recentemente Como ele vai sair Vereador Não está comigo Mas ele esteve Todo esse tempo comigo Então são pessoas Que a gente trabalha junto E a gente sente A gente estuda Não é Não é um projeto Que chega lá E você vai E vai votando Ou não votando São projetos Que são estudados Inclusive teve projetos Que eu fiz emenda Projeto do próprio prefeito Que eu fiz emenda Mas aí a gente vê Que não dá Não dá certo Você não concorda Aquele projeto Então você acaba Votando contra Então hoje eu diria Que quem olha pra mim Diz que eu sou oposição Mas a ideia Não era essa Desde o início Mas sou vista Como oposição Muito bem Muito bem Vereadora Gostaria que a senhora Citasse alguns Dos seus projetos De lei Que está em vigor Hoje Projetos de lei Projetos de lei A gente faz Vários Tenho vários projetos Mas eu gostaria De destacar Alguns só Um dos projetos Que transformou em lei E eu tenho assim O maior orgulho Junto com A própria Com algumas escolas Particulares Do Bolsa Creche Foi um projeto Onde Nós tínhamos Uma demanda E temos Uma demanda Muito grande No município De creches E nós tínhamos O Bolsa Creche Nós temos em Limeira Se eu não me engano 34 escolas Do Bolsa Creche O que acontece Essas escolas Se limitavam A um determinado Critério Que a família Por exemplo Não poderia ter mais Que quatro salários Mínimos Para entrar Numa creche Uma criança Não poderia fazer isso E essas escolas Tinham espaços A mais Que poderiam ser absorvidos Essas crianças Então elas Me procuraram E aí Eu começamos a estudar O que a gente podia fazer E aí eu percebi Que podia fazer um projeto Onde a gente Esse valor De quatro mil reais Não ia ter mais Esse valor Deixar-se livre Porque é um direito Da criança A creche Nós não podemos Estipular Esse ou aquele Aquele pode Esse não pode É direito Da criança Então Esse projeto Graças a Deus Foi aprovado Por todos os vereadores E nós conseguimos ampliar Com que essas crianças Pudessem ter uma creche Inclusive nós temos Até hoje Uma demanda muito grande No município E esse projeto Foi fantástico Temos também Fiz também um projeto Na questão animal Que é Que é um projeto Onde As próprias Casas de pets Tem que ter um quadro Onde ela diz Onde ela conscientiza As pessoas Da doação Da doação Consciente do animal Totalmente ligada A área animal Então também É um projeto Bem interessante Onde a gente ouviu Várias autoridades Na cidade Porque os projetos Não adianta você fazer Um projeto lá De qualquer jeito Então meus projetos Realmente demoram Para fazer um projeto Que eu ouço Todo mundo Da área Porque nós o sabemos Quem sabe É quem vive Quem convive Então realmente Foi um trabalho De mais de um ano Para a gente fazer Esse projeto E também Um projeto Em parceria Com a Santa Casa Que é sobre A prematuridade Né A gente não tem noção Mas quantas mães Ficam em dois Três meses Sem poder ter o filho Nos braços Essa criança Está lá Fica no hospital Então era um projeto Que nem foi elaborado Para mim Elas chegaram Praticamente com o projeto Pronto Né E a gente Adequou a lei Direitinho E montei também Esse projeto Entre outros Mas assim Eu digo que Esses assim Foram projetos Que me veio A mente agora Muito bem Vereadora Constância Félix Hoje no Prestação de contas Dando sequência Vereadora Quais as principais Moções e indicações Da senhora Bom As moções e indicações Se eu não for uma das primeiras Tenho muitas moções e indicações Mas eu vou destacar Algumas mais recentes Mais voltadas A esse período Da Covid Né E E uma das coisas Que eu lembro Que já foi Acho que em abril No comecinho Começou a surgir A questão da Covid Começou praticamente Em fevereiro Março Abril Eu fiz uma indicação Para o seu prefeito Pedindo para que ele Se antecipasse E fizesse O hospital de campanha Fui muito criticada Porque nós tínhamos Estava muito no começo Mas não preciso ser médica Para saber disso Não é Nós temos um histórico De tantos países Onde isso já vinha Vindo acontecendo Não ia ser diferente No Brasil E no nosso município Não ia ser diferente Então Essa indicação Pedindo para que ele Pudesse Já começar a trabalhar A questão Do hospital de campanha E infelizmente Não foi isso que aconteceu Ele só fez agora Em julho O hospital de campanha E nós estamos aí Vivendo um momento Muito difícil na minha cidade Hoje é a quinta cidade No estado de São Paulo No interior de São Paulo Com o número maior De óbitos Então não foi feito Esse trabalho lá atrás E a gente sente muito Ontem Foi um dia muito difícil Para mim Inclusive Falar na câmara isso Porque A gente está vendo aí Famílias Sofrendo aí Porque não foi feito Um trabalho Lá atrás No começo E isso foi falado Muito cedo Eu falei isso muito cedo Também no comecinho Da pandemia Eu pedi para que ele Distribuísse Máscaras Para toda a população E eu citava isso Muitas vezes eu citei Na câmara E fiz também documentos Pedindo para que isso fosse feito Foi um dos requerimentos Outro requerimento também Indicação Na verdade Outra indicação que eu fiz Foi para que Desse para as crianças Aquele kit Que é fornecido Nas escolas Nós já estávamos Já bem adiantado E isso não acontecia Inclusive Até hoje Foram entregues só dois Tenho cobrado muito Do secretário Da educação Porque Não foram entregues Esses kits Para as crianças Desde o começo Enfim Que eu estou lembrando Assim Foram esses Os últimos Que estão mais ligados A essa questão aí Da pandemia Que é um problema sério Do mundo E da humanidade É um problema sério Também de Limeira Após as indicações As principais Entre moções Indicações Da vereadora Passo a perguntar Estando vereadora Do município de Limeira Quais as principais Desafios Que a senhora vê Que o município Enfrenta hoje Vereadora Desafios? Que o município Encontra hoje Eu diria que Esse período Da pandemia Ele está Ainda é uma situação Bem complexa Nós vemos Por exemplo Muitas famílias Que tinham ali O seu trabalho Muitas famílias Que jamais Precisou de uma cesta básica E hoje Precisa De uma cesta básica E eu fico imaginando A humilhação Às vezes Da pessoa Por ter que ir lá E pedir uma cesta básica Eu acho que é um desafio A administração A administração Tem que estar Muito voltada Para esse lado social Outra coisa Também Que eu vejo É a questão Do emprego Nós estamos vendo Pessoas saindo Cada dia que passa Você vê no jornal A tal empresa Manda não sei quantos Vem embora Então é uma preocupação Muito grande É um desafio Muito grande A partir desse momento Outro desafio Que eu vejo Também As crianças Voltando para a escola É um assunto Que essa semana Trabalhou-se muito No país inteiro Alguns municípios Elas já estão voltando Outras não É um desafio É uma decisão Que o prefeito Tem que tomar Queiro não É um desafio Muito grande Se as crianças Depois de quantos meses Voltar Os adolescentes Que gostam de abraçar Grudar Estão sempre grudadinhos Imagina É um desafio De conscientizar Essa criança Se ela vai voltar Para agora Para a escola Como é que vai ser isso É um trabalho De conscientização Então eu vejo Que é um desafio grande Vereadora Constância Félix Qual partido A senhora está filiada Se já esteve filiada Em outros partidos Se sim O porquê da mudança Não Não tive em outro partido A não ser o do Brizola Sou do PDT Já há mais de 35 anos Na época A gente montou o PDT Estudávamos no ISCA Eu com o Silvio E a gente montou essa chapa No PDT Estamos até hoje Tanto eu Quanto o Silvio Muito bem Vereadora Passo a perguntar Primeiro esplanar Assim como todo Trabalhador Que recebe E é avaliado Pela carga De horário Trabalhado Qual é E qual foi A sua Atuação E presença Efetivamente Nas sessões camaradas Olha Se eu não me engano Eu faltei Uma vez Uma vez Apenas É aí nos Três anos Quase quatro anos E foi Bem justificado Foi um problema Muito sério Que eu tive Imprevisivo Inclusive A minha frequência Na câmara Ela é Vamos chamar 99,9% Mas eu diria Que isso Ainda não é O tão importante Eu acho Que o importante É você Estar Muito ligada A população Porque o serviço Do vereador Eu acho que é assim Você vai ali Eu digo que Do vereador O que eu menos gosto É o dia que eu vou Na sessão Porque Não é que eu não goste Mas o contato Com a população Você ouvir Você sair pra rua E você sentir O que a pessoa precisa E Ouve críticas Ouve elogios A gente ouve tudo Na rua Então O trabalho Que eu gosto De fazer É mais o trabalho De campo mesmo A frequência Eu vou na câmara Tudo certinho Volto Mas assim Não é assim Se você perguntar Pra mim O que eu gosto mais Eu prefiro mais Estar em contato Com a população Muito bem Vereadora Constância Félix Como a senhora Analisa o seu mandato Olha Eu não me surpreendi Com o meu mandato Eu não tive nada Que eu falasse Que eu vou fazer E não fiz Eu não tenho assim Muito claro Isso Não me lembro assim Porque É muito É muito Isso é muito forte Né É Tanto em mim Quanto o Silvio E vejo isso nos filhos A gente acaba os filhos Convivendo com a gente Nós somos de famílias Assim Bem humildes Tanto eu quanto o Silvio E a gente começou a trabalhar Muito cedo Então eu trabalhava Já com seis anos de idade Com seis anos de idade Já vendia frutas Eu já saia Ia pra escola Andava seis quilômetros E levava uma cesta Com frutas e com verduras Não é Não é que eu tenha sido melhor Nem pior que ninguém Eu quero dizer Que a gente acostumou A trabalhar muito cedo Tanto eu quanto o Silvio Então a gente É muito comum Às vezes Eu tenho assim Na cabeceira da minha cama Uma caneta e um papel Eu já me peguei cedo Acordando assim Que é tudo atravessado Um nome pra cá Um nome pra lá Assim de alguma coisa Que eu lembrei Então parece que a gente Tá ligado no 220 Ali Tá ligado 24 horas Né Então eu vejo que O trabalho Ele faz parte Da minha vida Eu tenho que me esforçar Pra falar Não, agora É meu momento Eu tenho que parar Entendeu Não é a coisa assim Que surge assim Eu falo Não, agora Pera aí Tá cansada A hora de parar É assim que eu falo comigo Porque senão eu fico ali Você vai na internet Você fica pesquisando Aí liga pra Ketima Aí liga pra Brito Aí liga pra um Liga pra outro E você vai fazendo Porque serviço tem Uma cidade com 300 mil habitantes Você imagina Quanta coisa tem pra fazer Né E a gente fica ali se cobrando E eu cobro de mim mesmo Então eu não diria que Mas sempre tem alguma coisa Que a gente precisa fazer melhor Lógico Né Não vou também falar Que não tem Mas pelo menos esforçar Eu esforcei Né Fiz o meu máximo Faço o meu máximo E sempre peço a Deus Sabe Meu Deus Me dá Ah mais um detalhe Que eu gostaria de colocar Eu não consigo fazer Tudo pela minha cidade Então a minha oração Sempre é assim Senhor E a Ketima sabe disso Senhor Quando a Ketima Fica aqui comigo Senhor Quem o senhor mandar pra mim Eu vou fazer o impossível Pra cuidar Porque eu sei que A cidade de hoje Não vai mandar pra mim Então quando chega alguém No gabinete É uma cobrança direta Fez isso Vamos resolver Começo, meio e fim Por conta disso Porque o que vier pra mim fazer Eu sempre entendo Que foi vindo Como Pra mim resolver Então Pra mim fica fácil Deixar claro O que Como é que a gente trabalha lá Vereadora Constância Félix Com todo esse desempenho Apresentado pela senhora Perante ao município A senhora consegue Descansar frente A sua atuação Pelo município de Limeira Colocar a cabeça no travesseiro E sentir que a missão Tá cumprida Não 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 Eu acho que a minha missão Ela nunca vai estar cumprida Mesmo que eu não saia Mesmo que eu não seja mais vereadora Eu acho que a gente tem que Estar sempre Fazer a diferença Porque nós viemos aqui na terra E eu fico triste Quando eu olho Às vezes algumas pessoas E fico pensando O que que essa pessoa Veio fazer na terra Nós viemos Passamos por aqui E a única coisa Que nós fomos feitos É pra servir Ou de um jeito Ou de outro Né Então eu digo o seguinte Descansar e falar Que tá a missão cumprida De jeito nenhum Eu acho que sempre Temos o que fazer Independente De ser vereadora Ou não Olha quantas ações sociais Começaram a surgir Após a pandemia Eu fico olhando no jornal Quanta gente se prontificou A fazer isso, né Então eu acho que Essa pandemia Inclusive serviu pra isso Pra alertar Pro ser humano Entender Que nós viemos aqui Pra servir Pra ajudar um ao outro E pra ajudar o próximo Então de forma alguma Durmo descansado Achando que tá tudo certo Muito bem Tá aí reta final Do Prestação de Contas De coração Quero agradecer A vereadora Constância Berbete Dutra Conhecida como Constância Félix Vereadora no município De Limeira A qual gentilmente Recebeu esse convite Aqui está Não por este apresentador Nem tampouco pelo programa Mas por você Em Limeira O intuito Desprestação de Contas É isto E ela Dentro desse perfil Aceitou o convite Está aqui De cara lavada De alma lavada Falando com uma população Obrigado de coração Vereadora Suas considerações finais E mais uma vez Obrigado por ter recebido Esse convite Foi um prazer Receber o seu convite Foi um prazer Eu levantar hoje Saber que eu estaria aqui Estou à disposição É lógico que A intuição É realmente A forma como eu estou aqui Realmente é para prestar conta A minha cidade Aos meus eleitores E um prazer Realmente conhecer vocês Que eu ainda não tinha vindo aqui É um prazer conhecer E indo lá em Limeira Por favor A tomar um café lá no nosso gabinete Estamos à disposição Muito obrigada Que Deus realmente Abençoe você nessa missão E abençoe a todos Que estão assistindo Obrigado Receba a benção aí Para finalizar Lembrando que em Limeira Nós já temos um estúdio Montada lá A vereadora Vem lá tomar um café Também Estamos ali no shopping Limeira Shopping Estúdio Está lá Fantástico Quase por lá Fala bem Deixa eu assinar Assinar o fechamento Do prestação de contas E quando eu falo Com os vereadores A maioria já esteve E é reta final Esta semana ainda tem Fique atento Porque cabe a você Cabe a mim Escolher Quem são as pessoas Que vai continuar Nos representando Pessoas que mostraram aqui A dedicação A forma de trabalhar Por cada um de nós Fique atento Cidadão de Limeira Aperta a vinheta Muito bem E você continua A reta final Do nosso programa Deixa eu trazer Vem chegar aí Tem tão de live Final de semana acontecendo A Gabi Rando Vai falar De mais uma live Que vai acontecer Você não pode perder Deixa eu ver É com você Gabi Olá e você Que nos acompanha Aí de casa No próximo dia 15 de agosto A dupla sertaneja Matos e Felipe Vai realizar uma live Através do Facebook Aí tocando Sucessos Da música sertaneja Eu vou conversar Agora com eles Que vão nos contar Um pouquinho Da história Oi Felipe Fala pra nós Como que vai ser Essa live Essa live vai ser Assim Vai contar a história Do Matos e Felipe A história da gente Desde o começo Um pouco em parte Contando E também Arrecadar uma força Para os músicos Que também ficaram de fora E a gente está pensando Em fazer isso Então o intuito É esse aí E a partir de que horas Que vai acontecer a live Para o pessoal acompanhar A partir das 19h30 7h30 da noite É o que a gente vai Vai dar o início A live E vai ser um lugar Bem legal Até É uma surpresinha Mas vai ficar bom demais A conta E Matos Conta pra nós Um pouco da trajetória De vocês E as duplas Que o inspiraram Sim, então Na verdade Vem de família Vem de casa Que nem minha mãe Meu pai Família Tio Primo São todos cantores Então a gente Já aprendeu A gostar de música Desde cedo Desde pequeno A gente já vem Nesse caminho E a minha inspiração Pessoal Foi o Felipe Meu próprio irmão Que acabou Dando esse gosto Pra gente Seguir nessa caminhada Junto aí E se Deus quiser Né Felipe Em breve Com bastante novidade Pra vocês E vocês me contaram Que iam lançar um CD Né Agora Ficou pra 2021 No caso Né Exatamente Ficou pra 2021 A gente tava Com o projeto pronto Tudo já Estúdio Mas aí infelizmente Com a pandemia A gente acabou Adiando E vamos ver Até quanto Quanto tempo mais A gente Tem planos agora Pra no começo De 21 A gente já Dá o início Né Matos Né Desse trabalho Mas Vamos ter fé em Deus Aí Pedir que passe logo Pra gente poder Estar voltando Então agora Pro pessoal de casa Conhecer o trabalho De vocês Eu vou pedir Pra vocês darem Uma palinha Aí pra nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos fazer então Uma palinha Música de trabalho Do Matos e Feliz Tanto como esse Um refrão Pode ser? Pode ser Assim Vem juntinho Com a gente Amor não correspondido Meu coração Está ferido Por você Estou sofrendo Eu preciso entender A razão E o porquê Que você Está me pisando Não me liga Nem me fala Se me ama Só se cala E deixa no ar A indecisão Meu coração Está confuso Pode acabar O mundo Se um dia Eu te perder Enquanto isso Vou falando Que te amo E te quero Enquanto isso Vou dizendo Te preciso Te espero Enquanto isso Faço declaração De amor Pra você Eu vou te amar Pra sempre Eu vou te amar Eternamente Eu vou te amar Gente Coisa boa Coisa boa demais Coragem de reflexão A partir de agora Todos os dias Precisamos lutar Por alguma coisa Seja trabalho Amor Sucesso Ou por você Ou por você mesmo Todos os dias É dia de encontrar Força Ainda que não se tenha Força De ganhar Coragem E batalhar Sabe aquele trabalho A sua segunda casa Por isso Lute Sinta-se em paz E chegue longe Porque O criador Do universo A mim Chamado de Deus Está de mãos estendidas Dizendo Você pode Você pode E o propósito Que ele colocou Na tua vida Ainda está ativo Basta você acreditar Tomar posse Porque o que é teu Ninguém tira Obrigado pela sua audiência Você nas 45 cidades Alô Como é que chama aquela cidade Santa Maria da Serra O pessoal sempre participando Com a gente Você em Piracicaba Águas de São Pedro Como é que chama ali do lado Tem Água de São Pedro Tem mais o nome da cidade Que é ali junto Faz tudo o leque ali Uma grande audiência Participando Eu não vou lembrar O nome de todos Hoje o José Ferreira Me abordou na rua Falou Eu assisto teu programa Tem um caboclo Que eu fiz Eu fui na Como que é o nome dele O Rony Encontrei o Rony Sabe o que o Rony falou Que ia dar Coríntias e Palmeiras Aí eu fui na sua Mas eu falei que vai dar Coríntias Não é isso? Será que E olha que nós Não fala de time aqui não Ele falou que vai dar E vamos que vamos Vamos ver o que dá Beijo no coração Para todo mundo E como disse Amanhã Se Deus permitir Estaremos de volta Com muito mais Fui 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 Boa tarde a você Que nos assiste A partir desta terça-feira O Ministério da Educação Divulga a lista Dos candidatos Pré-selecionados Ao FIES O Fundo de Financiamento Estudantil Hoje ainda começa A complementação Da inscrição Desses estudantes E vai até a próxima Quinta-feira Dia 6 de agosto Nesta edição São mais de 100 mil Inscritos Que disputam 30 mil vagas Nas mais de mil Instituições de ensino Superior de todo o país O FIES Concede financiamento A estudantes Em instituições De ensino Particulares De educação superior E essa e outras notícias Você confere aí Ao longo da nossa Programação Que com amigos O mundo é seu Melhor sorrir Melhor sorrir Transforme a cara Venha num sorriso feliz Melhor sorrir Melhor sorrir Chame seus amiguinhos A se divertir Melhor sorrir Melhor sorrir Mande a tristeza Pra outro lugar Melhor sorrir Melhor sorrir Se estiver escuro Vai iluminar Sorria então Sorria então Sorria então Sorria então Vamos lá Hoje em Valentins Memória restaurada Feliz vida nova Valentins Na TV Brasil Animada Nós queremos muito Continuar e voltar A trabalhar E a gente confia Que as coisas Vão melhorar Não torceba Que tudo dê certo Para retomar O cuidado tem que continuar O Brasil se prepara Junto com você Governo Federal Tchau